Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Mais Pecuária. Hoje é segunda-feira, 2 de setembro e você vai ver nesta edição. O mercado do boi gordo começou firme o mês, com poucas variações de preço neste início de semana. As escalas estão mais enxutas e a oferta mais restrita. É um cenário de, pelo menos, preços estáveis em relação ao final de agosto. Em São Paulo, só para citar, as programações de abate atendem, em média, seis dias. Os frigoríficos com as escalas mais confortáveis não foram às compras hoje na Praça Paulista. Duas altas foram registradas, ambas em Mato Grosso do Sul, em Dourados e Três Lagoas. O Ministério da Agricultura promove hoje e amanhã, em Campo Grande, a capital sul, Mato Grossense, um seminário para gestores públicos e representantes do setor privado das agroindústrias. O objetivo é orientar os participantes sobre os requisitos para adesão aos sistemas brasileiros de inspeção de produtos de origem animal e de atenção à sanidade agropecuária. O Ministério quer treinar técnicos que vão orientar pequenos produtores a gerar receita na produção de alimentos, como queijo e outros derivados do leite. As imagens e as informações da nossa agenda de eventos. Amanhã tem Montana, aqui no Canal do Boi, oferta de reprodutores com realização da Central Leilões. E hoje começa aqui no Mais Pecuária, direto da feira agropecuária Camaro, em Uberlândia, o de olho na fazenda Central Senepol, com a oferta de animais da raça. Estes são alguns dos assuntos que você vai ver a partir de agora no Mais Pecuária. 4 horas e 32 minutos no horário de Brasília. Um grande abraço a todos que acompanham a programação do Canal do Boi, pela Antena Parabólica, pela Claro e Net TV, ou então pelo Facebook e até o site do SBA. Forte abraço a todos vocês. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante esta edição do Mais Pecuária, que começa falando sobre queimadas e incêndios. São fenômenos diferentes. Assim como as queimadas urbanas, também existem as queimadas controladas em áreas rurais. A repórter Kayle Rodrigues preparou uma reportagem sobre esse assunto. Veja no quadro Tecnologia e Produção. Queimadas urbanas causam prejuízos e danos à saúde da população, por meio de partículas sólidas que são lançadas no ar. Na área rural existe a queima controlada, que de acordo com o Código Florestal, é o emprego do fogo como fator de produção e manejo em atividades agropastorias ou florestais e para fins de pesquisa científica e tecnológica, em áreas com limites físicos previamente definidos. O que muitas das vezes ocorre é uma inversão, colocando o agronegócio como responsável pelas queimadas descontroladas. Um produtor jamais vai queimar o seu capim, porque é um investimento muito alto para ser queimado. Então, quando as pessoas falam assim, ah, o produtor está queimando para renovar a sua pastagem. Isso é mentira. Na verdade, isso não existe. O produtor não queima a pastagem para ser renovada, porque ele está sofrendo com a perda dos fertilizantes que ele colocou para arrumar a sua pastagem e perde também muita semente. Então, o produtor, ele é o principal interessado em que não ocorra essas queimadas e muito menos os incêndios em suas propriedades. Nas propriedades, é comum produtores fazerem aceiros, que são faixas ao longo das cercas, onde a vegetação foi completamente eliminada da superfície do solo. A finalidade é prevenir a passagem do fogo para a área de vegetação, evitando queimadas e incêndios. Muitos produtores e muitas empresas que trabalham com o agronegócio têm suas brigadas anti-incêndio. E isso começou bastante a partir de 1989, com a criação do Previo Fogo, que é uma importante fonte de informações e uma importante área do IBAMA, que eles ajudam a controlar esses incêndios, formando esses brigadistas. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Vamos lembrar que um decreto presidencial proíbe temporariamente esse tipo de queimada. 4 horas e 36 minutos no horário de Brasília, o Ministério da Agricultura promove hoje e amanhã em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, um seminário para gestores públicos e representantes do setor privado das agroindústrias. O objetivo é orientar os participantes sobre os requisitos para adesão aos sistemas brasileiros de inspeção de produtos de origem animal e de atenção à sanidade agropecuária. O Ministério quer treinar técnicos que vão orientar pequenos produtores, agricultura familiar, a gerar receita na produção artesanal de alimentos, como queijo e outros derivados do leite. Esse evento, o primeiro de uma série que o Ministério vai promover em outras regiões do país, é realizado no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, a Fama Sul. O repórter José Cunha está lá e vai trazer as informações para a gente. Olá, Zé. Muito boa tarde. Olá, Zaidan. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Zaidan. Esse seminário busca sensibilizar os gestores públicos para o fomento desse comércio de produtos de origem animal entre os pequenos produtores. Aqui, pelo seminário, muitos gestores públicos de Mato Grosso do Sul e até de outros estados já presentes aqui. O evento está completamente lotado. Mas eu vou conversar com o José Guilherme Leal, ele que é secretário de Defesa Agropecuária, que veio participando aqui, representando a ministra Tereza Cristina, para saber um pouco mais dele sobre a importância desse seminário para fomentar essa questão da gestão dos comércios dos pequenos produtores. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Nós estamos fazendo esse seminário aqui no Mato Grosso do Sul explicando os benefícios que os municípios têm em investir num serviço de inspeção municipal que pode viabilizar a regularidade das agroindústrias, do pequeno produtor, de pequenos empresários e trazer para dentro do reconhecimento pelo Ministério da Agricultura do SISB, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, a possibilidade de comércio interestadual e intermunicipal interestadual. Então, esse é o objetivo desse seminário, para que a gente possa ampliar mais ainda o número de pequenos agroindústrias dentro desse sistema do SISB. Agora, secretário, hoje é o início de uma série de eventos que o Mapa vai proporcionar a respeito desse assunto. Hoje, aqui para gestores públicos, qual que é exatamente essa função hoje de mostrar para esses gestores a real situação do pequeno produtor? Nós estamos trazendo aqui a importância, explicando como é que é esse sistema e trazendo algumas alternativas. Por exemplo, os consórcios de município, o serviço de inspeção por meio de consórcio. Ele pode baratear esse serviço e garantir a qualidade. Então, é uma das alternativas para os prefeitos que nós estamos apresentando aqui e que a gente possa estreitar essa parceria dos prefeitos, Secretaria da Agricultura e Ministério da Agricultura, ampliando o número de estabelecimentos regulares dentro do SISB. E, a partir de amanhã, nós vamos fazer um treinamento para o médico veterinário dos serviços de inspeção municipal ou estadual, dando uma atualização. É um primeiro treinamento que o Ministério da Agricultura faz nesse sentido e está sendo feito aqui no Mato Grosso do Sul. O mapa tem alguma projeção de quantos pequenos produtores podem ser beneficiados com esse programa? São diversos. Os números que colocam no IBGE falam de 60 mil agroindústrias no Brasil, de alguma forma, regulares ou não. Então, nós podemos... Hoje, nós só temos 260 dentro do SISB. Então, temos um universo muito grande de trazer para dentro da regularidade e essa oportunidade que aí o pequeno produtor vai poder, tanto regular no serviço de inspeção, vender para alimentação escolar, participar do programa de aquisição de alimentos e também ter um amplo acesso no comércio, tanto local como na região, cumprindo regularmente, atendendo as normas de inspeção. A partir de amanhã até sexta-feira, vai ter esse curso para os médicos veterinários que vão atuar como fiscalizadores, né? Como que vai ser a atuação desses médicos veterinários junto a esses produtores? São justamente os médicos veterinários do Serviço de Inspeção Municipal ou Estadual que fazem o trabalho de acompanhamento, a fiscalização, que orientam a parte do registro. Então, nós estamos atualizando do ponto de vista técnico, com as normas federais, para ter também uma uniformidade nesse tratamento no Brasil. Essa é uma das alternativas do Ministério para desenvolver essa questão dos pequenos produtores que tanto almejam aí por um comércio mais amplo? Sim, é uma orientação da ministra Tereza Cristina que a gente amplie o sismo. Então, nós estamos tirando o que for de burocracia, mas preservando a questão técnica, né? Porque é uma oportunidade para o agricultor, a verticalização, a agroindustrialização, ele transforma, agrega valor, mas ele precisa estar regular para ter acesso ao mercado. E é esse trabalho que nós estamos fazendo aqui junto com os municípios e com o Estado. E quais outras... Hoje está uma primeira etapa aqui, né, secretário? Tem outras programações para o desenvolvimento desse programa em outras localidades? É, todas as nossas superintendências do Ministério, né? Estão orientadas a fazer esse trabalho e aí tirar dúvidas, de pegar os esclarecimentos aí individuais dos prefeitos, dos gestores, né? Nós temos uma demanda para repetir esse evento em Santa Catarina e no Paraná também, ainda esse ano, né? E vamos montar essa programação, a gente precisa fazer também no Norte e no Nordeste, né? E em paralelo, como eu falei, nós vamos simplificar um pouco as normas para facilitar a adesão dentro do sistema. Tá certo, secretário. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Mais Pecuária. Então é isso, Zaidan. Nós vamos ficar por aqui acompanhando. Daqui a pouco nós voltamos daqui com novas informações. Vamos mostrar também um pouco da palestra, né, das palestras que discutem esse tema. E nós vamos trazer todas as informações durante o Mais Pecuária. Daqui a pouco mais nós voltamos daqui. Eu volto com você, Zaidan. Legal. Obrigado, Zé. Então, você que está interessado nesse tipo de orientação, esse evento do Ministério é o primeiro de uma série de seminários, tem esse objetivo de formar, de capacitar técnicos, gestores, gente das prefeituras, gente de órgãos estaduais, gente ligada ao setor agroindustrial. Então, formar gestores, técnicos, capacitá-los a levar ao campo informações que auxiliem o pequeno produtor, a agricultura familiar a fazer receita. Muita gente tem leite, tira o leite da fazenda, quer produzir queijo, tem condição de produzir um iogurte, por exemplo, mas falta a essas pessoas as condições, os requisitos necessários para que a produção atenda às boas práticas e, com isso, ganhe mercados. Esse é o objetivo do Ministério. Daqui a pouquinho nós teremos outras informações ao vivo desse seminário, que está começando agora e segue até amanhã em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Agora são 4 horas e 43 minutos no horário de Brasília. Acompanhe a sequência da série de reportagens Bezerro de Peso, que trata da coxidiose, que é uma doença também conhecida como curso negro, associada a uma diarreia. Traz muitos prejuízos para grande parte das fazendas brasileiras e pode matar animais jovens. Acompanhe. Nossa equipe percorreu 2.100 quilômetros até a zona rural do município de Cumaru do Norte, interior do estado do Pará. O nosso destino? Fazenda Rio Dourado. Fundada por volta dos anos 80, hoje a fazenda conta com o trabalho de 90 colaboradores. Ao todo, são 25 mil cabeças de gado, 7 mil só de fêmeas em reprodução. Por aqui, o ciclo é completo. Cria, recria e engorda. A Rio Dourado hoje faz o abate de 10 mil animais por ano. E hoje o sistema dela está totalmente voltado para a evolução da pecuária. E foi pensando na evolução da pecuária que a fazenda procurou métodos mais eficazes no combate a uma doença muito comum na bezerrada, a coxidiose ou o curso negro, presente em boa parte do rebanho bovino brasileiro. A enfermidade pode ser considerada uma das grandes causas que prejudicam o desenvolvimento do animal e, em alguns casos, pode levá-lo à morte. Hoje, 68% dos bezerros aqui da fazenda Rio Dourado são provenientes do IATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo. A coxidiose é um problema que não existe mais. Ele é tratado aqui de forma preventiva. Mas, em 2015, esse cenário foi bem diferente. Houve um surto da doença aqui na fazenda, trazendo grandes prejuízos econômicos. A principal queixa que eu tive aqui foi sobre diarreia. E era um problema que a fazenda não estava conseguindo resolver. Foi feito muitos antibióticos para a cura dessa diarreia e não estava sendo resolvido. Um técnico da Bayer, amigo meu, entramos em contato, entrei em contato com ele e apresentou o Baicox para a gente. Após o uso do Baicox, foi visto que teve uma melhora grande. Quem apresentou o Baicox para o Renan foi o Luiz Gustavo. Ele é técnico da Bayer e viaja por toda a região sul do estado do Pará, auxiliando pecuaristas no combate e na prevenção da doença. A identificação que nós realizamos nesses animais com sinais de diarreia, são sinais clínicos, são o que é? Diarreias pastosas, diarreias sanguinolentas, que é as causas mais severas da coxidiose, aonde vai lesionar a parede intestinal desse bezerro. Esse bezerro vai ter um desempenho bem inferior dos outros animais. Com o uso do Baicox, eles vão conseguir melhorar esses animais que apresentaram sinais clínicos e o desempenho dele na desmama. Vai ter um desempenho bem, vai resultar bem melhor do que os animais não tratados com o Baicox. Agora, uma coisa muito interessante que a gente também falou, é que muitas fazendas entram com o tratamento, mas hoje uma coisa muito importante é fazer a prevenção desse problema. Aqui na Fazenda Rio Dourado teve esse problema já na época de 2015, eles vieram com a questão do tratamento para combater um problema que já existia, mas hoje o tratamento é preventivo. Por que a importância de se fazer essa prevenção contra esse problema? Exato. A prevenção, o que você vai ganhar? O que o pecuarista vai ganhar? A desmama. Esse bezerro vai sair com um peso melhor do que os não tratados, vai ter uma desmama bem mais superior e eles vão estar protegidos com somente uma dose. O Baicox é a dose única que vai resolver o problema desses bezerros com diarreia. O Renan confirma e atesta os resultados. Melhorou a qualidade dos bezerros por não ter mais a diarreia, o peso ao desmama aumentou e a mortalidade diminuiu. Vale a pena ser usado em qualquer tipo de criação. Rebanho mais saudável é sinônimo de tranquilidade. 4 horas e 48 minutos no horário de Brasília. Fique agora com as informações de um dos parceiros comerciais do SBA, a empresa de equipamentos para a pecuária Casale. A história da Casale começou há 9 anos atrás com a aquisição da primeira máquina e hoje nós celebramos e brindamos, depois de 9 anos, a aquisição dessa máquina, a terceira máquina que veio para a fazenda, trazendo tecnologia, uma máquina autocarregável. Hoje é essencial, hoje todo o processo produtivo na cadeia do leite, ela começa com a boa nutrição e essa boa nutrição vem de um equipamento que faz uma mistura homogênea. E esse equipamento consegue atender todos esses requisitos. Na prática, ela consegue me oferecer, nessa retirada do volumoso, uma constante, uma fatia constante, sem abalar a minha estrutura de silage. Com isso, o material fica sem entrada de oxigênio, que me dá uma qualidade constante nesse meu material. Então, hoje é essencial, principalmente para essa fazenda, ser uma máquina autocarregável. A grande diferença que essa máquina hoje entrega para a fazenda é rendimento, qualidade da mistura e rapidez para trabalhar com os animais da fazenda. Então, é isso hoje que a gente busca em uma máquina dessas e é o que ela entrega na fazenda. E nós, com isso também, nós ganhamos também economia. A máquina faz todo o trabalho sozinho. Ela reduz o operacional, a pessoa que opera, ela não tem o trabalho de levantar comida, que é um trabalho pesado, um trabalho braçal. Então, ela faz isso para a fazenda. E a economia de não ter outra máquina para estar alimentando essa máquina. Então, eu consigo fazer todo esse trabalho com uma só máquina. Acredito que a palavra forte dessa parceria hoje se chama eficiência. É isso que essa empresa consegue entregar na fazenda. Eficiência em cima de resultados. 10 mil vacas, 3 fazendas, 15 mil inseminações artificiais por ano. Esse é o atual cenário do grupo Bopil. E é na fazenda Eldorado, no município de Pissarras, no Pará, que nossa equipe desembarca no dia de hoje. Há nove anos, o grupo iniciou os trabalhos com o IATF, com foco nos sistemas de cria, recria e engorda. E, desde então, conta com todo o auxílio da equipe da Regional CEMEX Marabá. Logo no segundo ano, a gente já optou pela ressincronização, por alguns motivos que ela vem contribuir com esse quesito que a gente pensa, que é a redução da estação de monta e produzir o máximo de bezerros possíveis melhorados. Então, hoje a gente consegue chegar em torno de 70% por aí das pregueses na fazenda advindas de inseminação. Ou seja, na primeira IATF ou na segunda. Então, o foco maior da utilização da recinc foi encurtar essa estação, não ficar dependendo de vaca manifestar-se por conta própria e também melhorar o máximo possível das próximas gerações. O IATF começa em dezembro, vai até maio, mas a intenção é de encurtar mais. Encurtar mais a aparição, né? Para controlar, para ficar melhor. Ao longo dos anos de parceria, a propriedade investe no melhoramento das matrizes e hoje também foca em muita precocidade sexual e maternal na raça Nelore e em altíssimos pesos à desmama e ao ano na raça Angus. Trabalho que é realizado com touro CEMEX e vem garantindo muito mais resultados no campo. Para nós, no Nelore, foi o Jobim, né? Que está aí com grande destaque e, por sinal, a gente está gostando muito dos bezerros. E no cruzamento, a gente está com o Easy Decise, né? Que bezerrada está aí para desmamar e a gente está gostando muito. E o Dimensio também, a gente é um touro que a gente tem admirado muito os bezerros deles. O ano passado foi um montentope, né? Um touro que desmama bem pesado, né? E, por sinal, vai começar a sair boi agora dele, né? Com 22 meses, eu acredito que a gente atinja uma média de peso aí de 580 quilos e lá pasto. Resultados que vêm crescendo ano após ano e que você também pode ter na sua propriedade. Ligue já para 473231 0400 e saiba como garantir genética CEMEX para o seu rebanho. Veja a seguir as informações de mercado direto de São Paulo. E começa daqui a pouco, aqui no Mais Pecuária, o De Olho na Fazenda Central Senepal. Essa é uma doadora da raça que estará em oferta, em venda direta, a partir de hoje aqui no programa, direto da Exposição Agropecuária Camaro, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Nós vamos para o intervalo comercial e fica o telefone, o WhatsApp do programa está na sua tela para você se comunicar conosco, 67992647810, se você preferir, o Instagram, arroba Canal do Boi 1. Até já! Já estamos de volta com o Mais Pecuária desta segunda-feira, setembro já, 2 de setembro. 4 horas e 56 minutos, vamos a São Paulo com a Sara Kirchhoff, que tem uma história, Sara. Na China, o governo está investigando relatos de vacinas ilegais aplicadas contra a febre suína africana. Quais são as informações, Sara? Boa tarde. Muito boa tarde, Zaidan, boa tarde a todos. Pois é, as autoridades lá da China, o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais, eles disseram hoje, divulgaram hoje essa informação, dizendo que eles estão intensificando as fiscalizações porque os chineses estariam utilizando vacinas experimentais ilegalmente contra a peste suína africana. Lembrando que a doença é mortal, ela já, inclusive, matou praticamente metade do rebanho suíno chinês, que é o maior do mundo. O país asiático é também o maior consumidor de carne do mundo. E, evidentemente, que essa situação elevou e muito o preço da carne suína lá na China. A informação da agência inglesa Reuters diz que os rumores de mercado de que vacinas piloto, bem como produtos caseiros ou contrabandeados, estão sendo usados contra a peste suína. Então, estão recebendo muita atenção dos produtores de suínos, conforme essa informação aí por parte do Ministério da Agricultura lá da China, que está muito preocupada com essa situação. Lembrando também que uma boa parte das fazendas atingidas pela doença, pela peste suína africana, são pequenas fazendas, são de pequenos produtores. Então, dessa forma, com essa situação, o Ministério da Agricultura lá da China ordenou que os governos locais intensifiquem a fiscalização e reprimam as vacinas ilegais. A China, lembrando, continua tentando combater a propagação da peste suína. A doença é incurável, mata praticamente todos os animais infectados, não contagia seres humanos. Só que até agora, mesmo sendo uma doença mortal, nenhum país ainda foi capaz de desenvolver e aprovar uma vacina eficaz contra ela. Algumas vacinas estão sendo estudadas, mas nenhuma oficial ainda foi lançada e que pode, de fato, ajudar a combater a peste suína africana que vem devastando o rebanho suíno chinês. Essa informação, então, divulgada no dia de hoje, através de uma nota aí por parte do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China. É com você. Legal. Obrigado, Sara. Pois é, Renata. A Sara acabou de dizer que essa doença tem provocado tanta coisa para a China, né? E o preço da carne suína no mês passado atingiu um recorde. Pode até subir mais, de acordo com um relatório divulgado pelo Rabobank. Quais são os detalhes, Renata? Muito boa tarde. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. É isso mesmo. A oferta restrita de carne suína em um cenário de forte demanda tem elevado os preços do produto. Antes de agosto, o último recorde de preços tinha sido registrado em 2016, segundo analistas do Rabobank. Eles avaliam que deve demorar ao menos cinco anos para restabelecer o rebanho suíno e recuperar a produção nos países mais afetados pela peste suína africana, principalmente a China. Os chineses elevaram a importação de carne suína em 12% no primeiro semestre deste ano, sendo que o Brasil foi o quarto maior fornecedor do produto. O Rabobank ainda vê potencial para que as exportações de carne suína brasileira para a China continuem aumentando. O produto europeu é menos competitivo e a cautela dos produtores da Europa em elevar a produção diante dos casos de peste suína identificados no continente deverá limitar sua capacidade de exportação para a China no futuro. A produção de suínos da China deve cair em até 50% neste ano, enquanto a produção de carne suína deve ter uma redução de cerca de 25%. Zaidan? Agora são 5 horas e 23 minutos no horário de Brasília. Acabei de citar o leilão de touros, o mega leilão virtual Montana. Produtores que criam e selecionam esse composto racial ofertam reprodutores com classificação entre os top 1% a 5% de avaliação genética. A realização é da Central Leilões. Nós vamos até Arassatuba com o nosso companheiro Gustavo D'Ângelo, que tem informações para a gente, não é Gustavo? E vai mostrar o gado também. Muito boa tarde. É isso mesmo, Zaidan. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a nossa programação. Falamos ao vivo aqui dos estúdios da Central Leilões, em Arassatuba, no ano em que o programa Montana completa 25 anos. Vale a pena destacar aí os avanços genéticos na busca de animais cada vez mais eficientes no campo. E como parte, então, das comemorações das Budas de Prata, então, do programa, nós vamos ter, então, o mega leilão virtual Montana. Esse que já é um tradicional leilão aqui pelas lentes do Canal do Boi. E para falar um pouco mais sobre essa oferta, então, estamos recebendo aqui nos estúdios a Gabriela Giacomini, gerente do programa Montana. Gabi, seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Gustavo. Boa tarde a todos. Um grande abraço para o Zaidan também, que está em Campo Grande. Obrigada pela oportunidade. Gabi, são 25 anos de programa, né? Há muito a se comemorar, né? Há muito. Nossa, Gustavo, como que o nosso gado melhorou? Como que as coisas progrediram nesses 25 anos? A gente, acompanhando desde o começo, que a gente vê como que o gado avança, geração por geração, como que o melhoramento genético surte efeito. E é muito nítido, eu, no caso, que vi desde quase o começo até hoje, né? Como que muda? Fala um pouco agora sobre as características. Para quem não conhece o Montana, fala um pouco sobre as características dessa raça. A gente já está acompanhando aí alguns lotes que serão comercializados nesse leilão. Então, atenção. Esse é o touro que vai abrir o leilão. É o lote número um. Legal. O Montana, Gustavo, é uma raça composta, né? Ela, ao contrário do que muita gente pensa, é uma raça que foi desenvolvida no Brasil, né? A ideia é importada de fazer o cruzamento, né? Mas a raça foi desenvolvida no Brasil exatamente para aproveitar a heterose, aproveitar as raças que compõem, né? O Montana, que são várias, né? A gente pensou melhor do que diversas raças tinham para oferecer para colocar num animal só com a grande vantagem de que ele foi selecionado para trabalhar no nosso ambiente. Então, nós oferecemos animais que estão completamente adaptados à realidade brasileira. Nós temos touros trabalhando no Pará, temos touros trabalhando no Acre, no Amazonas, no Nordeste, temos touros trabalhando no Rio Grande do Sul, no Uruguai. Então, os touros estão completamente preparados para a nossa realidade. São 25 anos do programa Montana e a 21ª edição do Mega Leilão, né, Gabi? O que foi preparado, então, para esse Mega Leilão? Tem duas coisas muito importantes para esse Mega Leilão. A primeira é que nós temos um touro que foi pré-selecionado para o teste de progênio e foi desviado para ser comercializado durante o Mega Leilão de amanhã. Olha só, então o pessoal precisa ficar atento. Tem que ficar atento que é um touro de índice altíssimo, né, e muito lindo também, tem que ser, né? Então, ele foi desviado do teste de progênio e é esse touro que está na tela, inclusive. Olha só, o Fábio sempre muito eficiente aqui, ó. É, o Fábio comanda tudo, né? O nome desse touro é Mito, Montana Mito, e ele está bem no meio do leilão aguardando para fazer muita qualidade, que é isso que esse touro tem para oferecer. E, além disso, como forma também de comemoração, os vendedores estão oferecendo 20 doses de sêmen por touro. Então, quem comprar um touro, automaticamente vai ter o direito de vir retirar aqui com a gente 20 doses de touros provados. São touros adultos, são touros líderes de sumário, que o pessoal pode vir retirar aqui com a gente para testar também o Montana na IATF, né, porque não usar o Montana também como raça principal na IATF. Com certeza, grande novidade, então, aí, 20 doses por touro adquirido aí, comprado no leilão, né? Exatamente, quem comprar 10 touros, por exemplo, vai poder retirar 200 doses. Pois é, o Gabi, agora todos esses animais possuem o SEIP, né, que é um certificado aí importante. Fala um pouco sobre a importância disso também. O SEIP, Gustavo, é um certificado de excelência genética, na verdade. Ele é chancelado pelo Ministério da Agricultura, para os animais, no caso do Montana, para os melhores 26,5% da safra. Então, a gente tem muita certeza de que todos os touros que nós estamos oferecendo estão num topo de avaliação genética, né? Os outros 70% nascidos, por mais bonitos que sejam, já viraram carne, já foram, né? Então, nós estamos oferecendo, montando a sua marca, os top 26,5%. E no Mega Leilão, nós só oferecemos os melhores top 3%. Então, a pressão de seleção em cima desses touros é muito forte, né? A gente oferece, realmente, os melhores touros dos três vendedores. Gabi, para encerrar, então, as condições comerciais do leilão. São 30 parcelas, são 5 duplas, né? 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 20, né? Acho que eu falei certo. São 5 duplas e 20 individuais, né? Nós temos frete facilitado, temos pontos de entrega nas fazendas vendedoras, estão em Ituiutaba, Minas Gerais, Aporé, Goiás, 3 Lagoas do Mato Grosso do Sul e também um ponto em Cuiabá. Mas o amigo que tiver interesse de comprar, não deixe de nos procurar, que a gente não vai perder negócio por causa do frete, né? Então, o frete é facilitado e os vendedores estão dispostos a negociar para a gente chegar num acordo para entregar o touro aí, mesmo que seja longe, né? Para entregar o touro, para atender o cliente da melhor maneira possível. Muito bem. Amanhã, então, a partir das 8h30. Exatamente. Contamos com a participação de todos, com a sua também, Gustavo, com a do Zaidan. E estamos à disposição até amanhã na hora do leilão para retirar qualquer dúvida, né? Aqui no escritório da Central Leilões é só entrar em contato com a gente para tirar qualquer dúvida que ainda possa existir. Legal, Gabi. Obrigado pelas informações, pela sua participação aqui conosco. Lembrando que a gente volta, então, no programa Na Batida do Martelo com outras informações. E se você, se quiser outras informações, ter acesso ao catálogo completo, aos vídeos de todos os lotes, então, é só acessar o site da Central Leilões, centralleilões.com.br. Zaidan, eu volto com você aí no estúdio. Legal, obrigado, Gustavo. Forte abraço à Gabriela Giacomini, à Gabi, que é coordenadora gerente desse programa Montana. 25 anos desse composto racial, uma máquina de produção de carne bovina. Agora são 5h30 no horário de Brasília. Aumentar a produtividade dentro do sistema integrado de produção é objetivo de todo produtor. Na participação de hoje, o grupo Fachole aborda a importância do uso da palhada na integração lavoura e pecuária no plantio direto, como forma de ajudar o produtor a melhorar os seus resultados. Dá uma olhada. Olá, meu nome é Rodrigo Medina, sou gerente do departamento técnico das sementes Fachole e especialista em sistemas integrados de produção. Entre os assuntos abordados em sistemas de integração, o quesito palhada é um assunto bastante importante. Dentro do quesito palhada, é importantíssimo a gente estar relacionado ao hábito de crescimento dessa forrageira. A gente sabe que plantas de crescimento mais prostrado, mais rente ao solo, são plantas que causam o efeito de supressão ao banco de sementes de plantas daninha que contém naquele solo. Consequentemente, são plantas que nos conseguem entregar melhores condições, inclusive, de plantabilidade. Hoje a gente sabe que o mercado de forrageiras existe uma gama bastante variada de opções de forrageiras. Desde então, é importantíssimo o produtor saber qual vai ser a sistemática na sequência após dessecação e plantio, que seja da soja ou que seja de uma outra cultura. O que é importante? O produtor saber no quesito palhada que vai existir algumas espécies forrageiras, que a gente precisa trabalhar com uma dessecação mais antecipada para conseguir gerar uma melhor plantabilidade pós dessecação. E também vai existir aquelas forrageiras que nos permitem uma dessecação mais próxima da data do plantio. São forrageiras mais sensíveis à utilização de glifosato, como é o caso da ruziziense, como é o caso da paiaguase. Dentro desse quesito de palhada, a gente gosta muito de frisar a velocidade de decomposição dessa palha. Se a gente está dentro de uma condição de um solo mais arenoso, consequentemente, uma palha, que ela tem um processo de degradação mais lento, a gente muitas vezes consegue ter aí condição de cobertura de sósia até a fase de enchimento de grão da soja. Então é muito importante o produtor buscar esse posicionamento correto desse produto. E a gente quer deixar um recado aqui, que além do produtor olhar para a parte aérea da planta, que é o sistema de palhada, ele passa a olhar também para o sistema radicular dessa forrageira que está em consórcio, dentro da sua propriedade. Porque hoje a gente tem alguns resultados aí, inclusive da Embrapa Soja, solos de 70% de argila, aonde o sistema radicular participou 70% do incremento de produtividade da cultura subsequente. Então é importantíssimo, para a escolha dessa forrageira, a gente olha com bastante atenção esse quesito chamado cobertura de solo, esse quesito chamado palhada. Para você, produtor rural, que busca aumentar suas produtividades dentro do sistema integrado de produção, buscando maior retabilidade na carne, no leite ou em grãos, entre em contato com o telefone do Grupo Fachole. Agora são 5 horas e 33 minutos no horário de Brasília, um pouco mais da nossa agenda de eventos. Você vai ver amanhã aqui no canal do Boi, amanhã não, sábado, sábado, duas da tarde, no horário de Brasília, o leilão Nelore VC, oferta de bezerros, bezerras, novilhas, touros, Nelore PO, muito bem avaliados. Esse leilão será transmitido do Tatersal de Elite, do Parque de Exposições Camaru, em Uberlândia. Está acontecendo uma grande exposição sempre nessa época do ano. Uberlândia no Triângulo Mineiro. A realização é da Conecte Leilões, do Silvestre Marinho. E eu estou aqui com o leiloeiro, quem vai bater o martelo, está aqui conosco, o Adriano Idival, que logo, logo está indo para o Triângulo Mineiro também, comer um pão de queijo lá, não é? O melhor do Brasil, não é? Não, o melhor do Brasil é Uberaba. Ai, meu, não adianta. Até vou te contar uma coisa. Mas é isso. Vamos falar do leilão, então. Vamos falar do leilão. Boa tarde a você, boa tarde a todos os amigos de todo o Brasil. Um evento muito interessante. O Guto estará colocando ao dispor do mercado, neste sábado, animais selecionados, animais realmente interessantes. A gente, eu sempre falo isso, e não vou cansar de falar nunca, que a gente faz um paralelo com a agricultura, ou seja, são touros que eles são a semente certificada que será inserida no seu rebanho. Então, são animais de exceção que nós estaremos comercializando e vendendo. O Guto já tem mais de 20 anos que faz esse evento em Uberlândia. A propriedade do Guto fica ali na região do Prata, em Minas Gerais, também no Triângulo Mineiro. Grande bacia leiteira. Grande bacia leiteira. Diga-se de passagem. É verdade. Então, os touros que você está vendo aí, que nós vamos apresentando aleatoriamente, são esses animais que vão à venda. Então, nós temos filhos do Jabriel, que estarão à disposição do mercado também. Filhos do Jabriel em vaca Marajá. Nós temos ainda filhos do Bacana, que é 2569, que é o Jamanta, perdão. Nós temos o Invaca Lux Granuto. Nós temos filhos do Bibliógrafo, que estarão à venda também. Nós temos filhos do Remanso do Sabiá, que é o lote 42. E aí eu quero te convidar para acessar o site da Connect Leilões, porque esses touros estão, essas imagens estão todas elas alocadas no site da Connect Leilões. Nós vamos vender touros que realmente vão fazer a diferença. E aí nós temos no seu plantel, e aí nós temos uma condição de pagamento também interessante, porque vamos trabalhar em 30 parcelas, é o multiplicador, teremos algumas parcelas duplas inicialmente, é compreensível. O multiplicador é 30 e nós também teremos o subsídio para o frete. Então, é um evento muito interessante. O leilão será presencial, a partir das 2 horas da tarde pelo Horário de Brasília. Nós vamos começar no horário, a transmissão será pelo Canal do Boi. Faça o seu cadastro antecipado. Se você já comprou os seus animais, precisa comprar os seus reprodutores, faça o cadastro antecipadamente junto ao site da Connect Leilões com dois N's, obtenha todas as informações necessárias para na hora do evento você lançar e fazer boas aquisições. Além dos touros, vamos comercializar também machos e fêmeas, são bezerros e bezerras que estarão à venda. Realmente um evento muito importante, muito interessante, não só para a pecuária do Triângulo Mineiro, mas para a pecuária do Brasil. Muito bacana. Esse leilão já é tradicional, né? Com a nossa transmissão, você deve ter participado de outras edições também. Exato. Para onde vai esse gado, o Adriano? Quem é que busca comprar essa genética? Quando nós colocamos esses animais à venda, nesta condição de frete e nessa condição de parcela, parcelado com o financiamento bancado pelo criador, esses animais vão para o Brasil todo. Todo mundo quer esses animais, até porque o Nelore VC é conhecido nacionalmente, isso devido ao advento da televisão. Hoje nós temos as mídias sociais que propaga, leva essa informação ao cliente em qualquer lugar do Brasil. Então esses animais, a tendência da pecuária de corte brasileira, ele está subindo o país. Olha que lote bonito. Exatamente. Então, aí são animais mais jovens. Eu disse bizirro, mas são garrotes que vão havendo um pouco mais jovens também, que estarão à disposição do mercado. Nós temos fêmeas também, além desse lote dessa bateria, nós temos fêmeas também que vão à venda. Então, são animais que você faz o investimento, faz a aquisição, animais jovens que vão disseminar essa genética no Brasil inteiro, na região do Tocantins, na região norte do estado de Goiás, própria região de Minas também, mas como eu estava dizendo, a pecuária está subindo para o norte do Brasil. Então nós temos hoje o Acre, que vai fechar, inclusive daqui a pouco, nós não teremos mais como mandar esses animais daqui para o Acre, então tem que aproveitar o momento agora. Agora tem uma região do Mato Grosso que também vai fechar, não vai receber animais de outras regiões do Brasil. Então tem que aproveitar o momento é agora de comprar, fazer o investimento. Mas aí você tem que fazer uma compra técnica, comprar animais certos e que vão encaixar perfeitamente no seu plantel. São touros melhoradores. Não é por causa da palavra bonita, touros melhoradores, é porque eles realmente vão melhorar. São touros que foram submetidos ao PMGZ, são touros que foram submetidos a uma prova. Então nós falamos isso com muita segurança. Animais que vão com exame de andrologia, tudo certo, tudo em dia, e eles vão atender a necessidade dos rebanhos pelo Brasil afora. Legal. Obrigado, Adriano Edival, o leireiro. Sucesso, tudo de bom. Eu que agradeço. Volta daqui a pouco na batida. Volta. E hoje eu vou estar com você então, porque nosso companheiro Eder Campos, que é o titular do programa Na Batida do Martelo, está em viagem. Então a gente vai se ver na batida do martelo. Até lá. Até já então. Obrigado, Adriano. 5 horas e 39 minutos, uma notícia muito boa. Tivemos na semana passada o IBGE divulgando um crescimento da expectativa da economia do país em 2019. E hoje o boletim Focus, que é o retrato da estimativa de economistas ouvidos pelo Banco Central, também traz essa notícia importante. Sara, quais são os números, o que diz o boletim Focus sobre o crescimento da nossa economia? As projeções subiram, né, Zayda? E como você colocou aí, depois desse resultado apresentado pelo IBGE referente ao segundo trimestre do ano, não poderia ser diferente, né? Lembrando que na semana passada, na segunda-feira, a gente falou que os economistas acreditavam em um PIB em 0,80%. Ele tinha, havia tido uma revisão para baixo e hoje ele teve uma revisão para cima. Agora, os economistas ouvidos aí pelo Banco Central, as 100 instituições financeiras ouvidas semanalmente, acreditam que o crescimento do Produto Interno Bruto Brasileiro desse ano, 2019, deverá ser de 0,87%, ou seja, maior do que eles esperavam na semana passada. Uma boa notícia, com certeza, depois desse PIB aí do segundo trimestre do ano, já consolidado, que acabou surpreendendo positivamente o mercado financeiro. Enquanto isso, a inflação deverá ficar menor do que o boletim anterior. Anteriormente, então, os economistas falavam que a inflação esse ano deveria ficar em 3,65%, agora falam em 3,59%. Em relação às projeções para a taxa Selic, taxa básica de juros, não houve alteração, os economistas continuam apostando em uma taxa Selic em 5% lá no fim do ano, ou seja, um ponto percentual abaixo dos atuais 6%, menor patamar histórico da taxa básica de juros no Brasil. O dólar também foi revisado, a projeção para o dólar, e claro que, nesse caso, a revisão foi para cima também. Antes, os economistas esperavam um dólar em R$3,80 lá no fim do ano, agora estão esperando um dólar de R$3,85, e não poderia ser diferente. Olha só, Zaidan, saiu agorinha pouco, o fechamento para a moeda norte-americana hoje, nessa segunda-feira, abrindo a semana. E o dólar abre essa semana, e abre também o mês de setembro, no maior patamar do ano. A valorização da moeda norte-americana hoje é de 1%, e o fechamento para o dólar comercial com isso é de R$4,18. R$4,18 é o fechamento para a moeda norte-americana nesse início de semana e também início de mês, depois do dólar já ter fechado o mês de agosto com uma valorização de mais de 8% na comparação com o nosso real brasileiro. Hoje o real é uma das moedas de países emergentes com o pior desempenho na comparação com o dólar, mas nos últimos meses até que o real, perto de outros países pares, está se saindo bem. Inclusive a Argentina armou um plano agora para tentar combater um pouquinho dessa valorização do dólar em relação ao peso argentino que se desvalorizou muito nos últimos tempos. Então as instituições financeiras estão aí fazendo o trabalho delas para combater essas altas do dólar, moeda mais segura do mundo. No momento de cautela, todo mundo corre para comprar o dólar. E a cautela dessa vez se deve a quê? É claro, guerra comercial China-Estados Unidos. Ontem começaram a valer as novas tarifas de 15% para outros produtos da China que vão para os Estados Unidos, incluindo aí relógios, calçados, relógios inteligentes, TVs de tela plana e outras coisas. Enquanto, por outro lado, a China começou a cobrar as novas tarifas sobre o petróleo americano. Então tudo isso trouxe um novo capítulo para essa tensão comercial que já dura mais de um ano. Além de tudo isso, Zaidan, a China entrou com um processo contra os Estados Unidos junto à OMC, Organização Mundial do Comércio, justamente por causa dessas sobretaxas. Então a guerra lá fora continua e todos os países, especialmente os emergentes, vão sentindo os impactos. Agora, o índice Bovespa, por outro lado, teve uma recuperação muito boa aí nos últimos dias, recuperou aquele patamar acima dos 100 mil pontos e hoje, apesar de uma queda de 0,5%, o índice Bovespa ficou em alta durante uma parte do dia, encerra a segunda-feira com uma desvalorização, mas ainda assim, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo ficou hoje em 100.625 pontos no patamar ainda positivo. A ideia é com você. Legal. Obrigado, Sara. 5 horas e 43 minutos. Vamos falar do Projeto Pecuária BR, uma vitrine de tecnologia que conta com empresas parceiras em diversos segmentos, nutrição, saúde animal. Nós vamos mostrar agora as informações de uma dessas empresas, a CSJ, que atua na fabricação de equipamentos para ração, a fábrica de ração. Vamos dar uma olhada. A CSJ, empresa reconhecida no mercado de equipamentos para fábrica de ração desde 1997, agora está com uma novidade, a minifábrica CSJ-1000, um equipamento compacto, digital e robusto, produzida com chapas de aço carbono que garantem maior durabilidade sem reparos. Utiliza pouco mais de 2 metros quadrados e tem painel elétrico integrado, pronta para ligar na energia e produzir uma tonelada de ração por hora. Isso mesmo, uma tonelada de ração por hora. Além disso, a Mini 1000 tem entrada de alimentação ergonômica, que torna o trabalho mais simples e mais ágil e vem pronta para integrar uma balança digital. Olha, sem dúvida, o melhor custo-benefício do mercado. A CSJ-1000 é completa. Alimentação ergonômica, moega, moinho, misturador e em saque. Tudo em um único equipamento. Produtor Rural, aproveite a promoção de lançamento e economize até 35% produzindo a sua própria ração. Retorno garantido, ligue agora financiamento direto da fábrica em 12 parcelas, sem burocracia. Olha, e atenção, hein? Esta promoção de lançamento é por tempo limitado. Mini 1000 da CSJ, compacta, completa e robusta. Uma tonelada por hora, com o melhor custo-benefício do mercado. Aproveite esta oportunidade, ligue agora 6436224040 ou acesse www.csj.ind.br. CSJ, a melhor máquina de ração do mercado. Agora, 15 para 6 no horário de Brasília. Daqui a pouco, começa o De Olho na Fazenda Central Senepal, com oferta de genética animais da raça Senepal. Esse evento será transmitido do Parque de Exposições em Uberlândia, o Camaru, que segue numa exposição agropecuária. Aí está um dos lotes que você vai ver daqui a pouquinho no quadro De Olho na Fazenda. Nós vamos para o intervalo comercial. Fica o nosso WhatsApp para você se comunicar com toda a nossa equipe. 67 99264 7810 ou pelo Instagram arroba canal do boi 1. Até já! Agora são 12 minutos para 6 no horário de Brasília. O Ministério da Economia, Secretaria de Comércio Exterior, divulgou agora à tarde o resultado da balança comercial brasileira até a quinta semana de agosto. Vamos ver como se comportaram os produtos agro. Renata, quais são os números? Vamos lá, Zaidan. Então, começando pela soja. Quinta semana, agosto de 2019, média diária da soja embarcada, 242.200 toneladas. No acumulado, 5.328.000 toneladas. Comparado ao mês anterior, teve queda de quase 29% e queda também se comparado a agosto do ano passado, 31,4%. Agora, vamos saber como ficou o desempenho do milho na quinta semana. média diária, 347.900 toneladas. No acumulado, 7.653.000 toneladas. Alta, se comparado ao mês anterior, de 26,7% e alta também se comparado a agosto do ano passado, 183,2%. Desempenho agora das exportações, carne suína. Média diária, 2.000 toneladas. Acumulado, 44.100 toneladas. Queda, se comparado ao mês anterior, queda de 23% e queda também se comparado ao mesmo período do ano passado, de quase 15%, 14,9%. Agora, carne de frango. Carne de frango, quinta semana, agosto, média diária, 13.800 toneladas. Acumulado, 303.800 toneladas. Queda, se comparado ao mês anterior, de 11,1%. Queda também, no mesmo período do ano passado, 13,8% na carne de frango. E, por fim, o desempenho das exportações da carne povina. Até a quinta semana de agosto, média diária, 5.800 toneladas. Acumulado, 126.500 toneladas. 2,5% de alta, se comparado a julho. E queda de 8,5% se comparado a agosto do ano passado. Zaidan, esses foram o desempenho das exportações, então, até a quinta semana de agosto. É com você. Obrigado, Renata. 5 horas e 51 minutos no horário de Brasília. Eu vou mostrar um pouco mais o gado Montana, os touros Montana, que serão ofertados amanhã à noite, com realização da Central Leilões. Mega Leilão Montana, com a oferta de reprodutores. Dá uma olhada em alguns dos animais que estarão em oferta amanhã, o composto racial Montana completa 25 anos de Brasil. E, nessa ocasião, os selecionadores desse composto, que tem aptidão para produzir carne bovina, ofertam reprodutores amanhã, à noite, a partir das 8 da noite, no horário de Brasília, logo após o programa Na Batida do Martelo. 5 horas e 52 minutos no horário de Brasília. Falei agora há pouco da vitrine de tecnologia chamada Pecuária BR, que conta com empresas parceiras para a produção de carne. Uma dessas empresas parceiras é o Brickfeno, que é um feno compactado de maneira industrializada. Nossa equipe foi até a fazenda Água Azul no município de Tupaciguara, no Triângulo Mineiro para conhecer esse feno compactado. Vamos ver. Em Tupaciguara visitamos a fazenda Água Azul. Fomos conhecer de perto mais um case de sucesso do produto. A propriedade enfrentou problemas com a alimentação do seu rebanho. Aqui na fazenda Água Azul houve um problema com intoxicação alimentar. Os animais tiveram um surto de diarreia. Foi aí que o Fábio descobriu o Brickfeno e o produto logo após três dias de uso fez com que todo esse curso fosse cortado e os animais voltassem a ganhar peso. Nós entramos com a dieta total de uma ração e realmente não adaptou. E durante 15 dias eu não consegui cortar a diarreia, intoxicação, e passou os 15 dias que eu tive que entrar com o Brickfeno. É muito comum no confinamento enfrentar problemas relacionados à dieta dos animais. Hoje o Fábio usa o Brickfeno diariamente e os animais ganham cerca de 2 quilos ao dia. Eu estava perdendo do jeito que eu estava fazendo, eu estava perdendo. Depois de lá para cá você vê se a boada está com 55 dias fechado e vocês estão vendo aí o que ela virou. A praticidade no uso do volumoso facilita no tratamento dos coxos. Misturado a outros produtos a dieta do gado atinge ótimos resultados. Mas será que o Fábio comprova esses resultados? 100%. Brickfeno o alimento certo para o seu rebanho. 5 horas e 54 minutos destaque agora para o mercado lácteo que até este momento está muito semelhante ao de 2017. Quem disse isso foram os pesquisadores do CPEA. Vamos saber mais informações? O mercado está igual ao registrado em 2017 com preços elevados no primeiro semestre por causa da oferta reduzida de matéria-prima e queda brusca na segunda metade do ano após a recuperação no volume de leite na safra do sul. A diferença entre esses anos segundo o CPEA parece estar centrada no fôlego da recuperação da produção. A saída de produtores da atividade nos últimos anos e a grande insegurança em realizar investimentos de longo prazo frente às incertezas devem prejudicar a captação em 2019. Além disso, a safra do sul foi menor em 2019 porque as forrageiras de inverno foram prejudicadas pelo clima desfavorável, diz o relatório do Centro Avançado de Pesquisas em Economia Aplicada da Exalc Universidade de São Paulo. Intervalo comercial fica com o nosso WhatsApp pra você mandar a sua mensagem e daqui a pouco direto do Parque de Exposições Camarua em Uberlândia nós temos o De Olho na Fazenda Central Senepol. Até já! O Mais Pecuária está de volta com o quadro De Olho na Fazenda. O De Olho na Fazenda destaca esta semana a Central Senepol que até quinta-feira apresenta durante toda a programação do Canal do Boi venda direta a preço fixo de animais da raça Senepol. Esse leilão ou melhor esse De Olho na Fazenda que vai ter um leilão também vai terminar com um leilão é transmitido do Parque de Exposições Camarua em Uberlândia Triângulo Mineiro com realização da Central Leilões. A Fernanda Mariano está em Uberlândia e vai trazer pra gente os destaques deste De Olho na Fazenda. Muito boa noite Fernandinha. Boa noite Zaidan boa noite a todos que acompanham o seu programa nós estamos aqui justamente diretamente de Uberlândia essa que é considerada uma casa da raça Senepol e a gente vai falar muito sobre isso pra falar dessa grande realização Central Senepol e o momento de realizar bons negócios é agora porque já estamos em comercialização já apresentamos aqui negócios que foram fechados durante o dia de hoje dentro da programação aqui do canal do Boi pra falar desse grande evento e já apresentar exemplos do que está à disposição essa semana especial eu estou com os responsáveis aqui da Central Senepol estou com a Luísa Fávaro também com o Vanderleis do Coloto pra que a gente mostre um pouco de tudo que a gente tem a ofertar e já chamar também pra uma venda interessantíssima que a gente tem logo mais a partir das 20h30 horário de Brasília boa noite Aloísio boa noite Fernanda boa noite Zaidan iniciando aqui a participação com você nessa maratona repetindo esse trabalho que nós já fizemos no mês de abril junto com o canal e com a Central Leilões e agora sim é receita que dá certo eu acredito que tem que ser repetida e acredito que tem que fornecer qualidade com a maior clareza pro pecuarista com a melhor qualidade que ele tem e todo o direito pra melhorar o rebanho pra melhorar a sua pecuária na sua própria fazenda então a programação foi dada início hoje às sete horas da manhã né Fernanda aqui no parque do Camaru em Uberlândia Minas Gerais aonde acontece o terceiro mega encontro da raça Senepal paralelo ao terceiro mega encontro da raça Senepal nós estamos inicializando a semana de comercialização da Central Senepal Fernanda que vai ofertar oitenta touros da raça Senepal todos eles registrados com andrológico positivo e pronto pra servir no início da estação que dá início agora no mês de outubro no início das águas né Vanderlei bom boa noite boa noite a todos e essa dando continuidade agora nessa semana de comercialização né que nós estamos passando com todos os touros o início da estação de monta do Brasil se dá agora em todas as regiões que nós vamos estar começando a fazer o que a produzir a safra de bezerros do ano que vem então agora é o momento do pecuarista né pensar no que que ele vai poder produzir né Luiz produzir pro ano que vem produzir o que é um bezerro de qualidade e o que que é a qualidade hoje aqui nós passamos a tarde inteira conversando a conversa é só uma bezerro meio sangue vale mais então o resumo da nossa conversa é o que Senepal é igual a lucro a lucro na produção né é isso aí Vanderlei o pessoal já está comentando aqui até me perguntaram aqui nós estamos com a presença no recinto com diversos pecuaristas do Brasil todo visitando essa feira visitando a casa do Senepal no mundo que é em Uberlândia né costumei falar cedo nós falamos que o Uberaba está para o Zebu Uberlândia está para o Senepal então estão comemorando o maior evento e o Flávio Rodrigues da Cunha que tem propriedade ali na região do Vale do Araguaia e Nova Crixás ele comentou que deu muito certo o Senepal lá é uma região bastante quente e que o animal adaptou e está colhendo frutos do melhor Senepal do melhor produto do melhor gado possível e o bacana é que ele acabou de me perguntar Luiz acompanhei os lotes no site da Central Leilões e estou com uma dúvida eu estou vendo a precificação eu tenho que dar mais um lance ou como que é Fernanda você já está craque? Exatamente não tem lance não tem um leiloeiro aqui que vai pedir solicitar um lance maior esse é o valor essa é a oportunidade que a Central Senepal está disponibilizando ao mercado a preço fixo então os valores que estão lá dentro das 36 parcelas que estamos trabalhando nós temos a disposição esses animais que estão lá à disposição lá no portal da Central Leilões e a Fernanda até ela queria iniciar como leiloeira queria bater o martelo então aqui não vai ser o preço é fixo e esses animais para quem perguntar quando que vai chegar na minha propriedade a rota é dentro da malha rodoviária em questão de 20 a 30 dias após o término do Camaro após os cadastros serem todos finalizados essa entrega já vai ser não vai ser de imediata mas você já vai estar podendo trabalhar com esse touro na estação de monta eu acho que vale toda essa explanação Zaidan e todos os amigos que estão acompanhando essas diversas inserções que começamos hoje para esclarecer todas as dúvidas e aí sim tem gente que já está acostumado com esse modelo nosso de comercialização né Fernanda então eles já chegam logo cedo entram no site escolhem o lote e já avisam que optou por ficar com aquele touro achou que o touro enquadra no perfil da sua propriedade então como que nós vamos começar essas inserções explicando esse trabalho e o porquê de usar um touro cenepol o que ele pode contribuir com você pecuarista na sua própria fazenda então a medida das várias inserções que nós vamos acontecer hoje à noite amanhã nós vamos passar um pouquinho do lote e falar um pouquinho desses animais que podem contribuir bastante na propriedade nós aqui ao vivo vamos lembrando que o evento está acontecendo a comercialização não para são 24 horas de comercialização e a equipe central leilões e a equipe central cenepol está à disposição mesmo quando não estamos ao vivo então os telefones que estão à disposição na tela a gente está passando aí esses números tanto da nossa mesa operadora o telefone do nosso whatsapp o telefone da central cenepol também esses números vão ser aí colocados com frequência para aqui todos os criadores nos liguem tirem suas dúvidas e principalmente Vanderlei efetive seus negócios porque o momento é agora é o momento é agora e são 80 atouros que nós estamos colocando à disposição só vou te corrigir Vanderlei não é mais 80 que já saíram 11 animais então nós estamos aí com 69 então é isso o lábio não está tão cheio não, mas ainda a qualidade dos touros são muito boas esse daí nós estamos buscando Luiz o trabalho da central cenepol que é o trabalho de produzir um touro que vai cobrir a vacada a campo então esse daí é um touro que vai chegar na sua propriedade como foram aqui as perguntas cobre na Bahia cobre cobre no Nordeste cobre são animais adaptados está dando para ver aí na tela o animal nós tentamos buscar uma carcaça frigorífica ter as características de macho mas um animal que vai conseguir cobrir correr atrás de vaca nelore durante o dia todo e em qualquer lugar do Brasil em qualquer clima do Brasil a gente sempre destaca que os melhores criadores que são os parceiros da central cenepol selecionaram o que há de diferenciado o que há de melhor os melhores oferecendo o melhor justamente Fernanda o time central cenepol é composto por vários criatórios distribuídos em várias regiões do Brasil então cada evento que eles são distribuídos nós distribuímos nossa comercialização em três eventos fixos aqui com o canal do Boi ele dá início o primeiro evento do ano que é em abril início de abril o segundo é agora durante o Camaro a exposição de Uberlândia e o terceiro é agora em novembro e dia 3 a 7 de novembro tudo aqui pelo canal do Boi e esses criatórios que alimentam esse projeto todos eles tem o cuidado de produzir os embriões extremamente direcionados todos os animais oriundos de FIV das melhores doadoras de cada plantel com acasalamentos direcionados para produzir essa torama que está aí com média de 24 22 a 28 meses com três faixas de preço nós vamos trabalhar tem animais precificados a 320 reais de parcela tem animais 350 reais de parcela e 380 reais animais que nós acreditamos nós direcionamos para repasse em vacada pura ou também para aquele pecuário que é o melhor da raça cenepol o animal mais perfeito e o mais bem avaliado está à disposição e esses animais aqui como está falando do preço quando a gente fala melhores doadoras aqui nós temos touros que o sêmen só são filhos de touros que o sêmen custa 5 mil reais 6 mil reais a dose e sem contar que é produzido são várias doadoras que são as doadoras top de quem está selecionando o Aloysio há quanto tempo já está selecionando há 10 15 então essa daqui são doadoras que você está usando a elite das doadoras cenepol do Brasil bom eu acho que nós conseguimos fazer uma explanação do pouco que a central cenepol vai apresentar aqui no canal do boi durante toda essa semana e vale ressaltar além de tirar dúvida além de apresentar a raça cenepol para você pecuarista que está nos prestigiando assistindo também nós vamos levar comercialização nós vamos dar o direito de você ter um animal desse bem composto bem firme pronto para fazer bezerro e também vale lembrar Fernanda que é frete free nós já ressaltamos eu gosto de avisar porque nós estamos trabalhando eu tive uma viagem agora na região do Morro do Chapéu e o pessoal veio perguntando se a Torama fez bom serviço se ele consegue adaptar na Caatinga e me surpreendeu no último leilão de abril nós vendemos 20 toros cenepol para aquela região para o meu amigo Pedro Nilson lá no Estadão da Bahia e ele está extremamente satisfeito usou toro cenepol numa vacada Nelore e Guzerá e também usou o toro cenepol no repasse da IATF buscando um aumento um aumento de animais de cruzamento industrial na sua propriedade então o toro cenepol você encaixa uma ferramenta de trabalho que você encaixa dentro da sua propriedade nós podemos destacar inclusive os telefones aqui da nossa mesa operadora que está à disposição no 183621 8696 e também por meio do WhatsApp no 1899637 2999 os telefones estão na tela vamos aproveitar essa oportunidade a oportunidade é agora destacando inclusive canal pode colocar o preço aí porque o preço é fixo não vai mudar justamente Fernanda esse touro aqui é um touro do Gilmar Goddard é engraçado que quando a gente fala dos parceiros para a gente conseguir montar uma estrutura toda dessa nós rodamos em torno de 8 mil quilômetros por evento escolhendo touro sendo os olhos de vocês pecuaristas sendo os olhos e escolhendo os melhores animais animais que não tem problema não teve nenhum qualquer situação que descaracterizava e deixasse ou abalava o serviço que ele deve fazer é um touro filho do único rojo que é um raçador já conhecido e extremamente provado já fez campeões de prova e tudo mais e o Gilmar disponibilizou essa pintura em touro já a rede forte totalmente equilibrado e preço fixo não precisa dar os 360 não, isso daí é preço fixo em todos os animais então nós temos os de 320 350 380 agora esses animais aí todos eles tem andrológico positivo são registrados tem o RGD da marca da associação então é um animal para chegar colocar na vacada pode ser tanto para repasse de puro quanto para produção de bezerro e quando você chegou e falou ali nós vendemos foi lá você esqueceu de falar onde é o Morro do Chapéu Morro do Chapéu na Bahia então ele os animais foram foram comercializados foram para o Morro do Chapéu a adaptação que eles tiveram lá no clima do Morro do Chapéu foi quanto Luiz? foram 10 dias 15 dias já entraram para trabalhar então essa daí é a seleção que nós estamos tentando fazer é de um touro que ele está adaptado ele vai chegar na sua propriedade descansar da viagem e já vai começar a trabalhar essa é a intenção nós separamos o que há de melhor e eu gostaria que o pecuarista prestigiasse experimentasse quem já conhece está comprando quem já experimentou o touro de cenepol vale ressaltar também eu gosto de falar que nem tudo que é vermelho é cenepol nem tudo branco é nelore enfim vamos respeitar todas as raças mas tem trabalho sério sendo feito e o trabalho sério o touro de qualidade ele vai te dar o bezerro ele vai preencher toda a sua vacada e o que é o maior prejuízo da pecuária nacional Wanderlei a hora que começa a chover o que acontece? falta de touro falta de touro e as vacas vão ficar vazias e meio sangue como nós falamos aqui meio sangue é bom todas as raças produzem um meio sangue bom agora o que nós vamos ter no cenepol é que é o que faz essa heterose a pasto a campo então agora está chovendo o pecuarista que pensar eu vou começar a minha estação de monta só vou precisar de touro mais para frente não a chuva já está entrando já é a hora de preparar para começar a ter a próxima safra ser uma safra que você vai vender o que? bezerro por quilo mas tanto o macho quanto a fêmea aí você vai ter o lucro qual que é o lucro que você vai ter? você vai ganhar na diferença dos animais você paga o touro no primeiro ano no primeiro ano você já paga todo o investimento que você fez no touro Wanderlei seja qualquer raça você utilizando um touro de qualidade um touro registrado um touro com toda responsabilidade olha a garupa desse touro olha o preenchimento esse touro na hora que cobrir uma nuvilhada cobrir uma vacada vai te dar bezerro precoce e é para isso que a pecuária moderna tem que seguir o pecuarista moderno ele tem que ser atualizado ele tem que buscar animais que tem rentabilidade porque o custo de você criar o comum o básico com o elite com animais que dão retorno financeiro é o mesmo a pastagem o funcionário a cerca o sal mineral toda a parte de medicamento tudo isso tem o mesmo custo agora se alimentar um animal que vai morrer com dois anos e alimentar um animal que vai morrer com três anos aí você vê quanto que é o custo de você não comprar um touro melhorador então o que a gente está batendo hoje aqui o Brasil precisa de genética nós precisamos melhorar a genética dos nossos animais então isso é você fazendo um investimento em touros em touros selecionados em touros que vão conseguir cobrir a campo nós vamos ir concluindo a nossa participação mas chamando a todos para estarem atentos nas nossas próximas em sessões agora às 19 horas horário de Brasília às 20 horas horário de Brasília e uma grande venda que acontece a partir das 20 e 30 horário de Brasília não é isso mesmo? é isso aí Fernanda convido a todos a visitarem o site da Central Leilões e dar uma folheada acompanhar todo esse trabalho que eu acompanhei fazenda por fazenda filmando esses animais e levando para vocês na comodidade da sua casa o que há de melhor na raça Senepol para você levar na sua propriedade e aí sim colher fruto fruto é o que? dinheiro precocidade e carne boa é isso que o Brasil precisa essa evolução que nós precisamos trabalhar sério com a pecuária nacional e galgar cada vez mais com o melhoramento genético é o nosso resumo o resumo nosso seria o que? Senepol é lucro e lucro você vai vai alegrar vai alegrar quem? vai alegrar todo mundo e o que nós estamos precisando hoje na pecuária brasileira é reverter essa qualidade da carne Wanderlei mais uma vez muito obrigada Luiz nós estamos de volta logo mais Zaidan é aqui ainda dentro do seu programa voltamos e se alguém tiver alguma questão liga na nossa mesa operadora manda mensagem para a gente todas as mídias sociais tanto da central Senepol quanto da central leilões está à disposição para a gente esclarecer sobre essa grande realização Zaidan obrigado Fernanda estaremos juntos daqui a pouco e também no programa na batida do martelo de hoje até já então obrigado 6 horas e 15 minutos no horário de Brasília foram 9 dias de muitos negócios inovações tecnológicas produtos da agricultura familiar genética e muita gente conferindo todas as atrações de uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina 42ª Expo Inter fechou neste final de semana em Esteio no Rio Grande do Sul com crescimento de mais de 17% em relação a feira no ano passado quem vai trazer os números para a gente é a repórter Annelise Nicolodi crescimento em volume de negócios em público e muitos assuntos relacionados ao agronegócio sendo discutidos assim termina mais uma edição da Expo Inter passando de um total de 2 bilhões e 300 milhões de negócios feitos no ano passado de volume de negócios realizados no ano passado de 2 bilhões e 300 milhões de reais para 2 bilhões 699 milhões 868 mil 739 reais com 57 centavos então para ser exato 17% de aumento sendo nas máquinas implementos um aumento de 11,43% de 2.284 para 2.546 no artesanato de 1 milhão 277 mil para 1 milhão 385 mil foram 8,38% de aumento na agricultura familiar de 4 milhões de reais para 4 milhões 540 mil reais 13,51% nas negociações de animais de 10 milhões 269 houve uma redução para 8 milhões 443 mil o que significa 18% de redução entre outras razões por conta de não ter havido leilão do cavalo crioulo que movimenta bastante desses negócios e queda de sêmen e coberturas também no segmento automobilístico que precisa ser ressaltado também foram cerca de 101 milhões de reais negociados no ano passado e foram 139 milhões de reais negociados neste ano o que significa cerca de 20% de aumento então o volume de negócios expressivamente maior 17% o que confirma as nossas expectativas positivas para esta edição da Expo Inter e mais do que isso também nos injeta muito otimismo e confiança na economia do Rio Grande do Sul numa retomada econômica importante é um significado muito grande que a gente viu nessa 42ª Expo Inter a gente viu o otimismo a gente viu a realização do agricultor que trabalhou durante um ano para chegar até esse momento a gente viu que essa crise que nós estamos passando no Rio Grande do Sul no Brasil uma crise financeira ela está sim sendo olhada pelos nossos produtores com um olhar de recuperação porque esses investimentos esse aumento de 17 mais de 17% no faturamento desde implementos e máquinas agrícolas aonde essas máquinas vão ajudar agregar valor ao seu produto diminuir o custo da sua produção a gente vê que a agricultura e o Rio Grande que nós queremos essas novas façanhas estão dando certo aqui na Expo Inter e na agricultura gaúcha Muito bom bom resultado mostra como disseram o governador e o secretário de agricultura uma retomada no crescimento de que a gente precisa tanto neste momento estamos já no mês de setembro então um balanço mais do que positivo como esse vem animar ainda mais o setor 6 horas e 19 minutos no horário de Brasília o Ministério da Agricultura promove hoje e amanhã em Campo Grande a capital de Mato Grosso do Sul um seminário para gestores públicos e representantes do setor privado das agroindústrias o objetivo é orientar os participantes sobre os requisitos para adesão aos sistemas brasileiros de inspeção de produtos de origem animal e de atenção à sanidade agropecuária o Ministério quer treinar técnicos que vão orientar pequenos produtores à agricultura familiar a gerar receita na produção de alimentos como por exemplo queijo e outros derivados do leite o evento é realizado na Casa Rural de Mato Grosso do Sul aqui na capital e lá está o repórter José Cunha que vai trazer informações para a gente Zé primeiro dia parece que já encerrou ou tem mais atividade aí Olá Zaidan pois é o primeiro dia está quase se encerrando começou agora a última palestra mas tudo muito movimentado por aqui um grande público presente aqui na Casa Rural Zaidan para então acompanhar esse seminário de sensibilização de gestores públicos ao SISB esse programa aí que visa aumentar melhorar os produtos o comércio de produtos de origem animal agora em a pouco por aqui uma palestra tratou do assunto prevenção e apuração de irregularidades no sistema de fiscalização quem palestrou sobre esse assunto foi o Nélio do Amparo Macabu Júnior ele que é auditor federal de finanças da Contraladoria Geral da União e corredor corredor Geral do Mapa com quem eu vou conversar um pouquinho aqui agora para saber um pouquinho mais sobre essa palestra Nélio qual a importância dos municípios aderirem então ao SISB primeiramente fico honrado em participar do canal do Boi esse evento de envergadura várias autoridades políticas presentes e a gente trouxe um pouquinho da experiência correcional para poder facilitar os municípios e os estados na melhoria de suas atitudes ações de fiscalização que dêem credibilidade aos produtos produzidos no âmbito do SISB agora você também falou sobre o programa de fortalecimento das corregidorias para poder dar apoio aí nessa fiscalização como que vai funcionar isso? sim isso aí foi uma iniciativa da Corregidoria Geral da União que disponibilizou através de várias ferramentas tecnológicas um apoio institucional aos municípios e estados por meio desse programa de fortalecimento das corregidorias o PROCOR será disponibilizado para os municípios e para os estados sistemas informatizados treinamento específico normativos que possam ser espelhados para o âmbito municipal e estadual e a gente tentou trazer isso aqui como um desafio para os gestores para falar assim são duas situações façam adesão ao SISB e façam adesão ao PROCOR agora o que o produtor o que se deve fazer ali para evitar conflitos de interesses nesses casos sim a gente trouxe singelamente uma exposição em relação ao conflito de interesse no âmbito federal pela lei 12.813 de 2013 e a gente explicou quais são as possibilidades que o agente público estadual e municipal poderiam também correr em conflito de interesse porque um dos critérios para aderir ao SISB é que não haja conflito de interesse entre os agentes públicos e as empresas fiscalizadas então essa palestra visou mostrar para os agentes políticos e para os agentes públicos quais são as cascas de banana naquela situação aonde ele não pode agir se pode receber um presente se não pode receber um presente se pode prestar consultoria para o fiscalizado eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo ou seja tudo isso aí para então fomentar melhorar essa questão da comercialização para que estejam tudo dentro das regras dentro das normas para que não haja nenhum problema de ordem fiscal sim a ideia do SISB o sistema brasileiro de inspeção e fiscalização é trazer maior credibilidade aos produtos fabricados pelos municípios então o município aderindo ao SISB proporciona alavancagem de investimentos maior quantidade de empregos uma possibilidade de vendas interestaduais sem a necessidade de um SI ou de um CIF certo então cumprindo os requisitos do SISB aquele frigorífico aquele produtor municipal vai ter acesso a todo o estado e a todos os municípios do Brasil tá certo Nelly obrigado pela sua participação aqui com a gente então é isso essa foi uma palestra que demonstrou como se deve proceder para então fazer tudo corretamente para que não haja nenhum problema de ordem fiscal dentro do SISB agora está acontecendo por aqui nós vamos acompanhar um pouco a palestra do Plínio Leite Lopes ele está falando sobre os requisitos gerais para adesão aos serviços de inspeção ao SISB vamos acompanhar então a palestra do Plínio Leite Lopes na realidade são os sistemas ou subsistemas para mim ele deveria ter sido denominado de subsistemas brasileiro de inspeção de produtos e insumos agropecuários é mais do que o que nós vamos discutir aqui é mais do que isso e não podemos confundir SISB com SUASA porque os SISB estão dentro do SUASA o SUASA é um sistema maior é o sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária é muito maior o sistema onde integra esse sistema desde o produtor o pequeno industrial até os serviços oficiais que trabalham em prol da defesa agropecuária nesse país e aí quando tratamos de SISB nós não tratamos só de produtos de origem animal tratamos de produtos de origem produtos de origem vegetal insumos agrícolas insumos pecuários essas siglas na realidade nós fomos criando elas elas não estão nos nos regulamentos básicos lei decreto não existe essas siglas nos instrumentos infralegais começa a surgir o SISB POR e essas novas siglas nós estamos remodelando para que seja fácil das pessoas incorporar e se comunicar com elas tá ok então quando se falar de SISB somente estamos falando dessa dimensão dessas quatro dimensões e SISB POR que é o centro da nossa conversa hoje trata-se apenas de produtos de origem animal rapaz esses controlezinhos eles têm problema comigo ou eu com eles porque eles vão ou eles não vão ou eles querem voltar né bom vamos lá qual é o objetivo do SISB para que foi criado o SISB né inspecionar e fiscalizar e fiscalizar os produtos de origem animal e vegetal e os insumos agropecuários assegurando o que identidade qualidade conformidade idoneidade e a segurança higiênica sanitária e tecnológica dos produtos é muita coisa é um objetivo imenso nobre né de grande impacto e outra coisa que os procedimentos que são executados em prol disso por diversos serviços por esferas diferentes de inspeção eles possam ser aplicados de forma equitativa em todos os estabelecimentos inspecionados ora gente nós recebemos vários comentários várias ideias nos chegam ideias de todas as maneiras desafios de todas as maneiras na gestão desse sistema e de outros sistemas e mais recentemente chega o desafio para nós raciocinarmos sobre autorizar os serviços de inspeção independente do nível os produtos com serviço de inspeção independente do nível automaticamente o trânsito nacional ora em tese em tese seria o normal mas raciocinem pegando aqui esse objetivo que nós poderíamos estar perdendo uma oportunidade de integração e de transferência de conhecimento dentro do sistema maior a partir do momento que a gente busca o elemento principal para essa equitatividade que é a equivalência e a equivalência alguém tem que avaliar então se nós tratarmos os serviços de inspeção que estão hoje estruturados em esferas mas com a possibilidade de integrar através desse subsistema nós temos como fortalecer esses elementos que é benefício para todo o sistema eu pude escutar de vários que nos receberam nessas últimas auditorias o quanto o quanto é benéfico para eles o quanto orienta a cada serviço uma auditoria que nós fazemos o quanto eles crescem e gostaria apenas que os mais recentes do CONSAD que estão presentes se isso é verdade que levanta o braço quem recebeu a auditoria e quem recebeu a auditoria aqui e recebeu nela um benefício para crescimento do seu serviço levanta o braço e muita gente alguém por acaso recebeu auditoria nesse sistema que não foi bem que foi fechou a empresa que o serviço se acabou alguém trilhou esse caminho por gentileza o outro braço a Carla levantou o braço ali teve um desvio nem tudo é perfeito às vezes acontece mas a maioria viu na auditoria um benefício então o sistema SISB ele vem para integrar as diversas esferas e tornar a inspeção equitativa com benefícios finais para a sociedade bom isso daqui o slide que já foi passado mostra o propósito principal desse sistema que foi criado da uniformidade harmonia e equivalência pela união de esforço entre as três esferas de inspeção criadas então simplesmente isso daí é simples agora o desafio é alcançar em todo o país com a diversidade com a imensidão que é o nosso país com as diferenças que existem em nosso país é alcançar toda essa dimensão aí novamente eu me vou lá nas minhas origens da febre aftosa vou lá na origem não consigo né quando alguém imaginou em tornar o país livre de febre aftosa um dia deve ter alguém deve ter comentado que eram doidos e são os malucos sonhadores principalmente uma realidade imensa de focos que existiam hoje nós somos livres de febre aftosa há 13 anos sem focos em nosso país e estamos já né desde maio de 2018 todo o país livre e podendo se encorajando para a última etapa que é retirada de vacinação olha só alcançamos e por que que nós não vamos alcançar com o SISB com o serviço de inspeção equânime em todo o país existe a possibilidade sim basta que nós acreditemos e que trabalhemos em prol disso Alexandre e temos ou não essa fé vamos ou não trabalhar nesse sentido claro que vamos é claro que vamos e vocês também acreditamos que vocês vão dar a contribuição de vocês cada um com sua condição a organização a organização do SISB ela vocês todos já sabem está o Ministério da Agricultura na coordenação os estados e distritos federais podem se integrar ele por adesão como os municípios também podem se integrar né com uma diferença entre esses dois níveis aqui os estados e distritos federais podem se integrar os sistemas como um todo os municípios está restrito somente a produtos de origem animal e produtos de origem vegetal insumos só foi até instância estadual e distrital ok então não é transferível não é delegável a aos municípios e por sua vez aos consórcios de municípios consórcios públicos de municípios na cadeia de comando teve uma remodelação recente que já foi citada aqui né continua a Secretaria de Defesa Regulamentando a SDA o Departamento de Suporte e Norma é quem faz hoje a gestão e governança do SISB né e nesse Departamento de Suporte e Norma é não é possível não é possível fui eu que apaguei aqui não é brincadeira eu vou ter que aprender fazer um curso para mexer com esses bichos disseram que ele ajudava mas não está ajudando não bom enfim dentro da não é possível é muito botão é muito biloto como dizem lá na minha paraíba muito biloto bom dentro do Departamento de Suporte e Norma foi criada uma estrutura para lidar com os sistemas de inspeção né os SISBs que a gente comentou anteriormente né da qual está aqui toda quase toda 90% da equipe nossa equipe não é muito não certo mas se parece muito porque é todo mundo muito animado todo mundo disposto né aqui está a doutora Valéria que é a coordenadora da coordenação do SUASA pois é agora são 6 horas e 34 você acompanhou o trecho da palestra do doutor Plínio que traz as informações do Ministério da Agricultura esse encontro de hoje amanhã em Campo Grande é para formar gestores técnicos pessoal de prefeitura de órgãos estaduais esse pessoal que vai levar ao campo para você pequeno produtor agricultura familiar os requisitos as informações e orientações para você fazer receita você que tira leite por exemplo pode produzir derivados do leite né adotando as boas práticas de produção e fazer melhorar a receita da sua propriedade esse é o objetivo desse simpósio que vai ser realizado em outras regiões do país também o primeiro hoje e amanhã em Campo Grande 5 horas e 35 minutos vamos falar de leilões cerca de 100 reprodutores Nelore Mocho estarão em oferta no 30º leilão Prudem Mocho será transmitido pelo canal do Boi dia 14 agora um sábado a partir das 2 da tarde no horário de Brasília com parte da programação da Expo Prudente em Presidente Prudente interior do estado de São Paulo recentemente eu conversei com um dos promotores do leilão o Rubens Ferreira Filho que vai trazer as informações e mostrar o gado para a gente vamos ver eu recebo Rubens Ferreira Filho da marca Prudem Mocho para falar do 30º leilão 30 anos de seleção de Nelore Mocho Rubinho obrigado pela presença seu pai falou para mim que esses touros são o melhor dos 30 anos de seleção você concorda com ele? Concordo Zé Olá é um prazer estar mais aqui mais um ano aqui com você e um prazer muito grande também poder vir aqui falar de um trabalho de dedicação de uma vida são 30 anos 30º leilão leilão que acontece uma vez por ano e sem dúvida nenhuma esse ano a gente está conseguindo atingir a meta do leilão que é a cada ano melhorar e esse ano acredito que o objetivo foi atingido a estourada desse ano é a melhor em 30 anos e tem uma base de reprodutores bastante consagrada tem linhagem Lengruber tem o backup eu queria que você falasse dos genearcas que fizeram esse rebanho no nosso processo de seleção Zaidan a gente meu pai sempre conversamos em priorizar as 5 raças que fazem a base do Nelore no Brasil provador backup quark e os 2 animais da linhagem legruber 1646 e o rambo esses animais hoje eles estão uma consolidez muito grande em termos de régua de dep em termos de produção tanto na parte de produção de peso quanto nas partes reprodutivas é muito igualado são animais que transmitem altas produções altas produtividades dentro da raça e então esse é nossa base todos os animais que vão ao leilão tem essas 5 raças inseridas na sua genética e a produtividade só vai aumentando eu queria os 30 anos de leilão como é que está o índice de recompra porque a gente já acompanha vocês transmite esse leilão há muito tempo aliás esse leilão faz parte da programação da Expo Prudente Presidente Prudente em setembro como é que está o índice de recompra o que as pessoas que já compraram de vocês tem a dizer sobre as novas ofertas o índice de recompra nosso sempre foi alto nós temos há 30 anos no mercado né Zaidan então assim para você está todo esse tempo porque você vem trabalhando certo de uma forma transparente e honesta com o comprador então assim tudo que aquilo todo o trabalho de dedicação de seriedade tudo aquilo que a gente se propõe a fazer pela raça Nelore Mocha ela está ofertada no nosso leilão ela tem essa qualidade e tem essa transparência do comprador sair satisfeito o que a gente quer é que o nosso cliente tenha esse lucro dentro da propriedade ele leve um reprodutor que vai agregar no rebanho dele que vai trazer melhoria genética que ele vai falar como o meu gado melhorou como minha produtividade minha lucratividade dentro da produtividade da minha produção da fazenda aumentou então a gente quer dar a gente dá esse respaldo pro pecuarista que está comprando nossos produtos e a gente está aberto a atender cada um em qual seu requisito que ele queira esses animais estão prontos para a estação reprodutiva que está chegando com certeza estão com o andrológico pronto estão com as medidas de CEA selecionada foram conferidos um a um em termos de aprumo em termos de carcaça tudo isso aí o animal está pronto o animal está desenvolvido a média dos animais que vão a leilão são com 30 meses então assim é animal solto animal criado a paz conforme dá para ver nas imagens os animais correndo é animal para se chegar soltar na vacada e colher frutos nos próximos anos como é que vai ser o período de adaptação desses animais na fazenda do comprador acredito que a adaptação não vai ter nenhuma esses animais sabem beber água no corvo sabem andar sabem procurar coxa com certeza cobrir muita vacada acredito que tem tudo aí para colher bons resultados Rubens Ferreira filho ele e o pai nosso amigo Rubens Ferreira da marca Prudem Mocho mais uma vez falando da oferta agora com 30 anos de janela 30 anos de praia para ofertar esses reprodutores com certeza daí 30 anos a gente quer dar um presente especial são 30 anos do leilão e o presente quem vai ganhar vai ser o comprador a gente vai dar gostaria de já estar anunciando as condições de frete vai ter frete free a gente vai estar falando nisso mais perto do leilão mais próximo e haverá condições de pagamentos imperdíveis é uma oportunidade para o produtor para o pecuarista que já está se programando para a estação de monta que começa agora em setembro ele que quer adquirir uma genética mocha de qualidade de consistência com garantia está aí a oportunidade o presente quem vai ganhar é ele muito obrigado Rubinho pela sua entrevista bom trabalho boa sorte obrigado e parabéns pelo seu excelente trabalho pois é essa conversa foi gravada recentemente aqui nos nossos estúdios um abraço ao pai Rubens Ferreira ao Rubinho também pelas informações do leilão do dia 14 de setembro agora são 20 19 minutos para 7 no horário de Brasília vamos falar do mercado de reposição a firmeza nas cotações do boi gordo tem deixado o mercado com poucas alterações veja a análise do Iberville Neto da Scott Consultoria o que nós observamos é um cenário de preços firmes assim como já vinha sendo observado até com alguma intensificação dessa firmeza das cotações em alguns casos quando os vendedores firmam muito o pé nas pedidas nos preços pedidos ocorre uma diminuição do ritmo de negócios mas o cenário geral é de preços firmes e do lado do comprador os compradores sempre de olho na precificação do boi gordo que por sua vez também tem ganhado fôlego nessas últimas semanas o mercado de reposição segue nessa atuada sem muitas novidades mas com uma continuidade do cenário de alta que nós já temos observado há semanas legal obrigado Iberville agora a relação de troca quem vendeu boi gordo conseguiu comprar quanto de boi magro nós sempre usamos uma referência de peso um boi gordo pesando 16 arrobas e meia que a referência é adotada pela Scott Consultoria pelo CPEA também para fazer essa relação nós temos três estados vamos começar com o estado de Goiás hoje segundo a Scott Consultoria arroba 142 reais então você faz a conta multiplica o valor de 142 reais que é o valor da arroba por 16 arrobas e meia você tem o preço do boi gordo e com esse boi gordo você conseguiu o pecuarista conseguiu comprar 1,2 boi magro cotado a 2.010 reais 1,4 garrote e 1,6 bezerros de bezerro melhor dizendo de 7 arrobas e meia vamos ver essa relação em Minas Gerais segundo a Scott Consultoria a média de preço mínimo hoje 149 reais e 50 centavos você faz a mesma conta multiplica por um boi gordo de 16 arrobas e meia você tem o valor total do boi gordo com ele o pecuarista conseguiu comprar 1,3 boi magro em Minas Gerais 1 garrote e meio e 1,7 bezerro agora o estado do Pará na mesma relação ficou assim pecuarista que vendeu o boi gordo pesando 16 arrobas e meia comprou 1,3 boi magro lá no Pará 1 garrote e meio e 1,7 bezerro hoje cotado a 1.400 reais um fator limitante de produtividade da soja em Mato Grosso são as plantas daninhas e o manejo integrado é a solução quem traz as informações é o repórter Valdir Pacheco segundo um levantamento da Embrapa plantas daninhas geram perdas que podem chegar a 15% da produção mundial de grãos todos os anos sem um controle adequado essas perdas podem chegar a 40% da produção de uma lavoura nos últimos anos pesquisadores orientam produtores para o planejamento e manejo integrado que são fortes armas contra as ervas daninhas resistentes o que tem impactado no custo de produção em Mato Grosso foi o aumento da incidência de plantas daninhas nas lavouras ocasionado pelo aumento de espécies de difícil controle as plantas daninhas pode ter sido um dos principais fatores limitantes na produção da cultura da soja na última safra no estado a principal forma de controlar ervas daninhas é o planejamento com antecedência utilizando o manejo integrado fazer o levantamento correto das espécies invasoras em seu estágio de desenvolvimento para isso existem técnicas no manejo de cobertura dessecação antecipada uso de pré-emergente e tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas outra recomendação dos especialistas é ter a capacidade de integrar o passado analisando o histórico da área para no presente saber tomar a decisão com eficácia para no futuro mensurar os impactos das ações realizadas boas práticas agronômicas ajudam na adoção do manejo integrado e contribuem para o desenvolvimento do potencial produtivo das plantas para isso é importante integrar o controle físico biológico e o mecânico com os herbicidas sempre respeitando as aptidões e limitações dos produtos a utilização das plantas de cobertura como braquiária e acrotalária podem ser usadas no controle biológico de plantas daninhas pois elas cobrem o solo e evitam o surgimento das plantas indesejadas de Sinop Mato Grosso Valdir Pacheco 6 horas e 46 minutos a família Cindy Castilho se prepara para mais uma semana aqui no canal do Boi com uma oferta recorde de animais arredondando cerca de 200 touros Cindy e 200 matrizes 200 fêmeas da raça Cindy no sistema de venda direta durante toda a nossa programação isso vai ser no final do mês de setembro com realização da Connect Leilões e o Adáudio Castilho que é o titular da marca para divulgar a qualidade dos animais a eficiência produtiva dos animais da raça Cindy realiza abates técnicos são aquelas realizações que mostram após o abate dos animais quanto um macho produziu de carne ou como raça pura ou no cruzamento com o Nelore por exemplo são os chamados abates técnicos e em mais um realizado recentemente pelo Adáudio Castilho ficou comprovado que animais da raça Cindy PO ou cruzados são eficientes para a produção de carcaças com alto rendimento de desossa e quando castrados como vai ser o caso dos animais que serão ofertados na semana Cindy Castilho e suplementados esses animais eles depositam gordura de cobertura de maneira uniforme na carcaça uma situação ideal para mercados de carne mais exigentes quem vai mostrar esse abate para a gente é o Gustavo D'Angelo as fazendas reunidas Castilho selecionam há mais de 80 anos a raça Cindy trabalho que reúne um mix de qualidade proporcionando maior rentabilidade e lucratividade ao negócio para atingir essa meta uma das ações do criatório são os abates técnicos com animais puros e mestiços da cruza de Cindy com Nelore a intenção em realizar os abates técnicos com animais puros e meio sangue Gustavo é mostrar e também para mim saber o potencial da raça Cindy na produção de carne de rendimento de carcaça de cobertura de gordura então a gente para pôr um produto no mercado nós temos que testar para a gente poder ter certeza que o nosso cliente ele vai ter o mesmo resultado que a gente está tendo são coisas que vão sair do papel para ir para a prática do dia a dia para o produtor saber o que ele pode fazer ele pode investir na raça Cindy porque ele vai ter resultado então resultado de carne de qualidade rendimento de carcaça alto ganho de peso então animal com bom acabamento então tudo isso aí é dinheiro na pecuária então assim o Adalde é a pessoa que mais faz trabalho técnico dentro da raça Cindy é o que ela avancou raça Cindy recentemente Adalde promoveu seu 12º abate técnico contando com 23 animais imunocastrados meio sangue Cindy Nelore e 11 Cindy puros de origem que ficaram confinados por 120 dias recebendo uma dieta com densidade energética intermediária eles tinham 30 meses de idade entraram no coxo pesando 433 quilos e saíram com 597 quilos destaque para a quebra de apenas 4% no jejum todos os abates anteriores foram com animais inteiros então hoje eu busco mostrar a qualidade do animal Cindy meio sangue castrado porque o mercado prime mercado de qualidade ele quer uma carne cada vez com maior qualidade na cobertura na maciez no marmoreio no sabor então tudo isso nós vamos analisar agora esses animais Cindy do Adalde eles receberam um protocolo de Bopriva eles foram imunocastrados na entrada do confinamento ou seja receberam as duas doses que são necessárias para ter esse resultado e com o grande objetivo inicialmente de controle de comportamento desses animais temos animais mais calmos consequentemente refletindo isso no seu desempenho e também com o objetivo final de um melhor acabamento de uma melhor qualidade de carne ele já tem toda uma experiência com esse animal inteiro e agora ele passa a ter também uma avaliação do animal castrado imunocastrado proporcionando a melhor forma de se castrar esse animal com uma vacina atendendo as regras de bem-estar animal cada vez mais eu trabalho em benefício de mensurar a qualidade que o Cindy tem dentro da pecuária de produção é o 12º abate técnico que estou realizando e dessa vez é um animal castrado normalmente quebra 6% no jejum ela quebrou 4% ela quebrou 27 quilos é muito pouco prova que o Cindy come menos ela comendo menos a minha diária é bem mais barata e eu tenho ganho de carcaça então essa é a proposta da raça Cindy para a pecuária de corte para a pecuária de produção é consumo alimentar menor é o temperamento mais calmo rendimento de carcaça e lucro no bolso do pecuarista a prova zootécnica aconteceu em um frigorífico de José Bonifácio no interior de São Paulo e comprovou o alto desempenho da raça na produção de carne de qualidade a avaliação das carcaças foi realizada pelo médico veterinário e professor da faculdade de engenharia de alimentos da Unicamp Sérgio Flanzer os indicadores mostram que animais da raça Cindy PO ou cruzados são eficientes para a produção de carcaças com alto rendimento de desossa e quando castrados e suplementados depositam gordura de cobertura de maneira uniforme ideal para mercados de carne mais exigentes confira os resultados para os animais cruzados o rendimento de carcaça registrado foi de 56,75% sendo o rendimento médio de carne aproveitável total da carcaça de 74,7% e dos cortes comerciais brasileiros de 62,2% destaque para a área de olho de lombo que registrou 68,6% de média já os animais PO apresentaram 56,81% de rendimento de carcaça 75,4% de carne aproveitável 62,8% de cortes comerciais brasileiros e uma área de olho de lombo de 64,3% também foram observadas carcaças homogêneas e excelente cobertura de gordura 100% cobertura mediana ou uniforme foi muito interessante a gente ver que os animais nesse caso especificamente animais castrados essa foi a proposta visando a produção de carne de qualidade então a gente conseguiu perceber que os animais castrados conseguiram acumular um pouco mais de gordura isso é interessante aos animais ainda jovens abaixo de 30 meses de idade então assim o abate mostrou que essa raça ela tem capacidade de produzir tanto carcaças pesadas com alto rendimento e também com qualidade de carne que é a expectativa a gente não fez as análises laboratoriais e talvez para o futuro seja importante realizar isso mas a gente acredita nesse potencial da raça eu sou uma pessoa que eu trabalho em benefício da raça da divulgação do CIND por quê? porque eu acredito na raça eu acredito no potencial da raça e quero mostrar para o mercado que nós temos condição de ter um animal de uma qualidade de carne superior onde num futuro talvez nós vamos ser remunerados por isso pois é tomara que venha rápida essa valorização da carne produzida por quem trabalha com critérios técnicos como é o caso do Adáudio Castilho vamos lembrar que no final deste mês nós teremos de volta a semana CIND Castilho com uma oferta recorde de animais durante a programação do canal do boi no sistema de venda direta a preço fixo você vai ter a oferta de 200 reprodutores para a gente arredondar e 200 fêmeas matrizes da raça CIND também com realização da Connect Leilões agora são 6h56 no horário de Brasília vamos voltar a Casa Rural em Campo Grande a capital de Mato Grosso do Sul seminário do Ministério da Agricultura que forma técnicos gestores que vão levar ao campo as informações sobre qualidades da produção artesanal como queijos e outros derivados do leite Zé Cunha quais são as informações agora? Olá Zaidan voltamos a falar aqui da Casa Rural na Fama Sul em Campo Grande no Mato Grosso do Sul onde está terminando então esse seminário de sensibilização dos gestores públicos para aderirem ao SISB esse programa que visa fomentar e melhorar o comércio de produtos de origem animal está terminando agora a palestra do Plínio Leite Lopes ele que falou sobre os requisitos gerais para adesão ao programa do SISB e eu vou conversar com Judi Maria da Nóbrega ela que é diretora do departamento de suporte e normas da Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPRA para fazer uma avaliação sobre esse evento qual foi a sua avaliação o que a senhora pode dizer aqui para os nossos telespectadores a respeito desse seminário de hoje boa noite boa noite o seminário é a primeira etapa de um evento composto de dois momentos esse primeiro momento que era focado na sensibilização dos gestores públicos e amanhã nós teremos continuidade com a capacitação curso de formação para médicos veterinários inspectores dos serviços de inspeção municipal e estadual o seminário foi um sucesso absoluto nós estamos com representantes de todos os estados da federação brasileira de municípios dos diferentes estados da federação brasileira e aqui de Mato Grosso do Sul nós tivemos foi muito prestigiado com prefeitos e secretários de agricultura o estado tem 79 municípios se eu não estiver enganada nós tínhamos 40 prefeitos na sala então nós estamos extremamente felizes com a repercussão do evento e mais do que isso com a participação durante todo o evento os gestores interagiram fazendo perguntas querendo entender os sistemas o que é preciso para a adesão isso para a gente é muito gratificante a senhora acha que com essa adesão dos municípios isso visa aumentar a questão da produção de produtos de origem animais pelos produtores pelos pequenos produtores não só pelos grandes também o serviço de inspeção municipal e estadual ele tem uma característica que ele tem uma visão mais próxima da realidade produtiva do município e consequentemente da realidade dos estabelecimentos então a possibilidade de inclusão desse serviço no sistema nacional possibilitando aumentando o âmbito de comercialização a nossa expectativa é que você tenha o desenvolvimento econômico social para aquele município para aquela região sem perda da qualidade e da segurança alimentar dos alimentos produzidos nesses estabelecimentos tá certo Judi eu vou agradecer então pela sua participação com a gente aqui no Mais Pecuária dando essas informações então é isso Zaidan está terminando por aqui esse evento que fomenta o comércio de produtos de origem animal e nós acompanhamos e mostramos todas as informações dentro do Mais Pecuária eu volto ao estúdio com você Zaidan obrigado Zé bom trabalho esse evento segue até amanhã na Casa Rural em Campo Grande intervalo comercial daqui a pouquinho tem o de olho na fazenda central Senepol direto de Uberlândia Triângulo Mineiro até já sete horas mais um minuto no horário de Brasília vamos voltar a São Paulo com os números dos mercados do milho bezerro e boi abrindo a semana abrindo o mês também dia 2 de setembro hoje no mercado do milho a maior demanda pelo grão eleva os preços no Brasil vamos saber da Sara quais são os números dos indicadores de hoje Sara números para cima começando o mês de setembro viu Zaidan o indicador CPEA para Campinas e região interior de São Paulo aponta hoje para uma alta de 1,39% na saca de milho no interior de São Paulo com isso o preço da saca em Campinas avança para R$ 37,23 alta de 1,39% do dia e também no acumulado do mês que está só começando depois de uma valorização importante no acumulado do mês de agosto então você falou que a questão da maior demanda que está elevando os preços os consultores do CPEA Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada também destacam que além da maior demanda interna tem a valorização do dólar hoje a gente mostrou o dólar no maior patamar do ano em R$ 4,18 ritmo intenso das exportações em consequência e também pela retração da ponta vendedora as praças que registram mais altas são principalmente as praças consumidoras como o estado de São Paulo e Santa Catarina falando em exportações o milho hoje no Porto de Santos aqui no litoral de São Paulo saltou para R$ 40 a saca o indicador BBM mostra uma valorização de 5,26% no dia para o milho no Porto de Santos milho portanto valorizado nesse início de mês frango congelado no estado de São Paulo alta um pouco acima de 0,5% abrindo o mês de setembro diferente de como estava nos últimos dias de agosto com uma sequência de estabilidade depois de vir com algumas quedas o preço do frango congelado em São Paulo com essa valorização de hoje o quilo do animal congelado sobe para R$ 4,48 enquanto isso suíno vivo tem estabilidade em todas as praças pesquisadas pelo CPEA e em Santa Catarina continuando o patamar de R$ 4,04 o quilo do suíno vivo do suíno passamos para o bezerro bezerro e Mato Grosso do Sul abrindo o mês também em alta a valorização no dia é de 0,38% e o preço do bezerro com isso sobe para R$ 1.305,23 por cabeça e a rouba do boi gordo aqui no estado de São Paulo hoje recua depois de uma valorização de quase 3% no acumulado do mês de agosto a queda no dia é de 0,86% e a rouba cai para R$ 155,70 aqui no estado paulista Zaidan é com você legal obrigado Sara e agora o quadro de olho na fazenda de hoje até quinta-feira o destaque é o de olho na fazenda central Senepol com a venda direta a preço fixo de animais da raça direto do parque de exposições do Camaru em Uberlândia Minas Gerais a Fernanda Mariano da central Leilões continua por lá e vai trazer mais informações para a gente e vai comandar essa venda aí não é Fernandinha? Exatamente Exatamente Zaidan comandando aqui essa venda tem esse prazer de estar dentro dessa grande realização aqui em Uberlândia que a gente já destacou uma casa para a raça Senepol e nada mais justo do que essa grande realização central Senepol aqui dentro para isso então para falar dessa venda que já está acontecendo desde amanhã de hoje com a disponibilização de reprodutores Senepol eu estou com os dois apresentantes os dois proprietários os que comandam aqui a central Senepol estou com a Luiz de Fávaro e também com o Wanderleis do Coloto para falar dessa realização e pontuar sempre agora é a hora de realizar bons negócios boa noite mais uma vez Luiz Boa noite Fernanda boa noite a todos que nos acompanham nessas diversas inserções aqui pelo canal boa noite Zaidan é mais uma vez um prazer poder levar o que há de melhor dentro da raça Senepol para todos os pecuaristas para quem está buscando essa pecuária moderna essa pecuária tecnificada essa precocidade e é isso daí Fernanda os animais estão todos já disponibilizados para comercialização para quem já acompanha o nosso trabalho ele é feito a preço fixo então todos os valores e todas as filmagens dos lotes você encontra no site da Central Leilões basta ligar lá na mesa operadora e escolher seu touro e para a gente passar aqui e anunciar a sua propriedade anunciar da onde aonde vai ter bezerro melhorador no Brasil o pessoal vai conhecer a sua propriedade vai conhecer o trabalho de melhoramento genético e vai cair o carimba que é top o carimba que é central o carimba que é central Leilões central Senepol e canal do boi é isso daí né Wanderlei o que tem de melhor na raça Senepol o que tem de melhor de touro Senepol está aqui para brindar esse terceiro mega encontro da raça Senepol que acontece dentro de Uberlândia na exposição do Camaro boa noite Zaidan boa noite a todos e esse evento né Luiz é uma qualidade de animais que nós estamos colocando animais de excelente qualidade todos com andrológico provado com RGD são animais que estão prontos para trabalhar a campo agora isso daí lembrando que não é leilão isso daqui é preço fixo né Fernanda então seria só olhar o animal gostei eu gostaria desse tem alguma dúvida aí só poderia fazer confirmar que daí nós estaríamos fazendo a venda esses animais eles vão estar estão prontos para serem entregues eles vão estar saindo dentro da malha rodoviária então vai ser entregue para todo o Brasil isso daí nós vamos ter entrega desde o Nordeste no Sul Rondônia que seria o ponto que a gente sempre tem uma venda quando fala de Rondônia aqui ó já chegou o pessoal o pessoal de Rondônia não foi nada combinado chegou chegou agora mas assim Rondônia é um estado que se vende muito touro cenepol e vende touro cenepol por quê? porque é um animal que está dando lucro que está deixando bezerros bezerros de qualidade estão começando a vender em Rondônia já por quilo de bezerro desmamado então é um animal você olha a seleção que foi feita foi feita de animais de carcaça frigorífica animais com com andrológico positivo animais que consegue se locomover a pasto andar bem cobrir e agora que nós estamos iniciando o período da chuva começa a vacada ter que ter um touro para fazer a cobertura é bacana ressaltar estamos começando as águas porque a gente sabe como é feita a entrega logística de frete free leva em torno de 20 dias para chegar na sua propriedade até terminar a feira então acreditamos que no final de setembro final de setembro é a boca das águas ali que começa em outubro né Fernanda antes de passar para você eu gostaria de agradecer a presença do meu amigo José Elias Dallas Senepol veio em Uberlândia buscar o melhor da raça Senepol para disponibilizá-la no seu criatório em Rondônia e facilitar essa logística que a Central Senepol leva e distribui para o Brasil todo ele veio buscar um touro de repasse já está escolhendo para mostrar nas principais exposições lá da da região de Rondônia outro abraço além de outros amigos meu amigo Trajando do estado de Minas Gerais está aqui acompanhando já está escolhendo um touro Trajando corre lá escolhe são três tipos de precificações R$ 320 R$ 350 R$ a parcela e R$ 380 R$ a parcela resta um touro que é um touro extremamente especial que é o lote 100 que está no valor de R$ 400 a parcela que ele é extremamente direcionado para touro de repasse Fernanda nós estamos agora observando algumas das alternativas que ainda estão à disposição dentro dessa semana de comercialização e o canal já está colocando para a gente todas as informações dos animais a forma de pagamento os valores da parcela ou seja funciona assim é só ligar na nossa mesa operadora na mesa operadora da Central Lilões e confirmar a sua compra tem dúvidas sobre algum animal específico quer que o Vanderlei ou o Aloysio detalhe a respeito quanto esse animal pode de fato contribuir lá aí no seu criatório só ligar para a gente a gente também está à disposição aqui e até para chamar alguns lotes quem está enamorando algum lote lá no site da Central só ligar para a gente né Aloysio do Senepol vem fazendo mas quais são as principais características dessa raça principal característica da raça Senepol rusticidade são animais extremamente adaptados para fazer bezerro precoce animais que conseguem trabalhar no sol quente trabalha a campo vai cobrir vacada quando a gente fala trabalha é emprenhar trazer bezerro para o nosso amigo pecuarista é isso que a gente fez rodou mais de 8 mil quilômetros escolhendo os melhores touros o que é os melhores touros para a gente Fernando animais com características adaptadas animais com rusticidade são animais acima de 24 meses animais prontos para trabalhar e animais que o que a gente está buscando é um animal que vai preencher o problema da pecuária nacional hoje que é o que a qualidade dos animais então nós temos hoje um número muito grande de vacas a inseminação artificial no Brasil ela ainda está engatinhando é baixa então para melhorar a genética do teu rebanho quanto que custa um touro desse o pessoal fala custa caro não no primeiro ano com 30 bezerros que ele vai desmamar ele já está pagando todo o investimento e sem contar que nós estamos fazendo uma venda em preço fixo em 36 parcelas só que você paga em 31 meses então em 31 meses já nasceu o bezerro já desmamou e você ainda não terminou de pagar o touro né Luiz é isso aí canal se possível coloca o lote 129 meu amigo está consultando e está querendo que a gente fale um pouquinho desse lote 129 então é bacana essa interação do pessoal e sabe o que o meu amigo aqui o Nilson lá do Morro do Chapéu acabou de mandar Aloysio vale você ressaltar ao vivo aí para os telespectadores o quanto essa raça é mansa o quanto esses animais é de fácil manejo porque nem sempre nem todos os pecuaristas contam com uma curralama extremamente estruturada e o pessoal do Nordeste o pessoal do Norte está conhecendo essa raça eles estão impressionados como é fácil o manejo como é bacana você trabalhar com um touro desse sem ter perigo com os funcionários a pia onzada e conseguir analisar isso daí tudo porque é transmissível quando o animal é dócil Fernanda além dele passar isso para progene o que o animal dócil faz ele abaixa a cabeça e come e quando ele come ele ganha peso então é isso daí é mais um ganho para você pecuarista uma raça extremamente dócil extremamente adaptada e rústica rústica para aguentar todo tipo de pastagem que é encontrada no nosso Brasil que diversas regiões né não e o manejo dele é um manejo tranquilo é um manejo fácil e quando você está falando Aloysio em docilidade isso está muito a ver com a qualidade da carne o ganho de peso então a preocupação que você vai ter que ter ter vacas para cobrir para o animal trabalhar então se chegar na propriedade ele vai estar com a tranquilidade dele a mansidão fácil manejo e ele só vai ter que soltar no meio da vacada Vanderlei o Trajano tinha me pedido aqui para falar um pouquinho do lote 129 o lote 129 ele está com uma promoção vou te falar o porquê eu vou falar um pouquinho da genealogia depois das características visuais das características fenotípicas que esse animal pode contribuir eu já vi o gado dele ele já me mandou a imagem primeiro filho de Redimer Redimer é um raçador base da raça cenepol no mundo que principalmente ele imprime na vacada adaptabilidade e rusticidade são todos animais com ossatura firme e que passa isso para progênito quando eu falo ossatura é o que? jarrete largo animal que tem estrutura para caminhar estrutura para desenvolver ok? e depois ele vem numa fêmea CN5938 5938 simplesmente fez a base de plantel dos nossos amigos Nova Vida e de outros no Brasil todo então Trajano você está comprando o que tem de melhor na raça animais com extrema pressão de seleção e pronto para servir sua vacada você pode notar o quanto ele equilibrado da boca até o rabo né Fernando a gente fala de cabo a rabo então é um animal com preenchimento bem estruturado Trajano depois de uma propaganda dessa um filho de redimer corre e dá o ok tem que fechar esse negócio vamos fechar esses negócios e quando a gente fala redimer é um raçador foi importado veio para o Brasil agora quando fala assim 5938 você está falando em com uma é o melhor reprodução que a gente tem no cenepol fertilidade fertilidade foi feito base do plantel nova vida o 5938 é um animal diferenciado tanto para a produção de leite para a produção de ovos para a produção para a reprodução então 5938 dispensa comentários até amanhã nós vamos ter depois aqui doadora vendendo aspiração filhas que vende 5938 não filhas diretas mas da linhagem das mães então 5938 se tivesse sêmen hoje quanto seria a dose seria um em torno de 6 a 7 mil reais então e é um sêmen eu tive o prazer de usar eu recebi 500 doses de 5938 se eu soubesse que ia virar isso mas também graças a Deus que nós usamos todas elas e foram bem usadas que deu esse baita plantel voltando ao animal depois dessa aula de genética olha o quanto o umbigo dele é extremamente direcionado quem chamou atenção aqui pra mim é um amigo meu Eros Posse aqui da região de Uberlândia utiliza e é apaixonado com a raça Senepal ele falou Luiz que touro bom uma carcaça bem definida musculatura que é o que o touro tem que ter umbigo direcionado esse touro faz o bezerro bom esse touro dá dinheiro pro pecuarista ele tem raça ele tem um racial excelente esse umbigo corrigido é o que vai favorecer o touro a andar nos pastos que não vai machucar olha que bacana a participação Ricardo Chossiay um grande amigo nosso está lá em Campo Grande prestigiando esse trabalho que a central Senepal vem fazendo para os vários parceiros e a gente vai ao decorrer dessas diversas inserções passar diversos lotes à medida que o pecuarista vem acompanhando solicitar um lote específico nós podemos falar um pouquinho é touro Senepal PO é touro registrado touro e também pelo whatsapp no 1899637 2999 confirma esse lote esse lote já já está com carimbo de vendido vamos seguir então apresentando outras alternativas vamos passar canal pode colocar para nós lote 137 por favor lote 137 na tela então lembrando que vídeo de todos os lotes todo o material informativo a respeito dessa grande oferta está à disposição no portal central leilões centraleilões.com.br esse animal aí dispensa a carcaça que o animal tem é filho do 251 WC251 que é uma é um excelente produtor agora as características frigoríficas dele umbigo corrigido isso daí é tudo que a gente pretende dentro da raça Senepal Vanderlei o bacana para você pecuarista estar nos acompanhando aqui você tem direito de escolher de diversos criatórios de diversas linhagens as melhores linhagens do Brasil disponíveis estão aqui na central esse é um touro do nosso amigo Tamar do Ayrton Litvin extremamente criado a passo na pastagem lá de Camapuã e agora está pronto para soltar na vacada então para quem é pecuarista e conhece dispensa comentários igual o Vanderlei falou porque o que é bom ele se mostra sozinho ele se apresenta um touro firme de paleta chanfro curto umbigo bem direcionado e posterior bem preenchido não é firme de paleta você vê a musculatura de paleta que o animal tem então isso daí que dá o peso do bezerro isso daí que vai ser quando você faz a heterose você tem o choque de sangue agora choque de sangue com ganho genético é melhor ainda Vanderlei e para mostrar para mostrar o quanto nós somos democráticos o quanto nós queremos fornecer genética para vocês pecuarista canal por favor puxa o lote meia meia então nós temos três categorias de precificações o que difere às vezes é a idade dos animais para atender todo o público quem que é um garrote quem que é o animal mais jovem para colocar em novilhada em vacada primípera está aí tem uns valores vamos falar assim mais em conta um animal que você consegue terminar essa recria dele na sua casa mas que já tem andrológico positivo e pronto para trabalhar então a democratização da raça cenepol acontece aqui terceiro mega encontro da raça cenepol dentro de Uberlândia no Camaro com a central cenepol com a central leilões e com o canal do boi olha só isso daí é uma promoção um touro pronto criado na região do Ipiaçu aqui para quem conhece o Triângulo Mineiro na divisa com o Goiás touro criado terra quente do meu amigo Eros Batatinha da Genelk e está com preço de promoção 320 reais então para quem quer fazer média quem quer escolher os animais tem de todos os valores para atender todos os perfis de pecuarista do Brasil sem dúvida nenhuma é justamente isso atendimento a todos os perfis que a gente tem nesse Brasil como um todo nós estamos concluindo essa participação mas lembrando que ainda hoje vamos voltar algumas vezes aqui dentro do canal inclusive com uma venda direta a partir das 8h30 horário de Brasília vale frisar o convite vale fortalecer a informação de que o momento de fechar esse negócio é agora justamente Fernando agradeço mais uma vez a todo mundo acompanhando meu amigo Diogo lá do Paraná acabou de falar Luizio o lote está top eu vou entrar no site da central vou escolher e você vai mandar um carimba que é top muito obrigado a todos que estão prestigiando vão ficar ligados é da agora a noite toda são diversas inserções daqui a pouco a gente entra já numa inserção mais longa onde nós vamos estar concretizando as vendas direcionando todas elas e já dando esse presente e outra lembrar precisamos produzir bezerro e bezerro com qualidade então qual que é o sinônimo de Senepol hoje é lucro que é o bezerro que você vai desmamar desmamar pesado e vai produzir animais que vai dar um lucro para a propriedade grande qualidade grandes oportunidades nessa semana especial central Senepol aqui direto de Uberlândia a Luizio Vanderlei muito obrigada nós voltamos logo mais Aidan vou te encontrar lá na batida do martelo com certeza para falar mais dessa grande realização certo obrigado gente até daqui a pouco então obrigado Fernanda Mariano da central Leilões o Brasil terminou o primeiro semestre do ano com o aumento no faturamento das exportações de produtos do agronegócio veja com Saulo Lopes o agronegócio brasileiro ao contrário dos outros turbulentos indicadores econômicos permanece no azul frutas café carne de boi frango fecharam o primeiro semestre com grandes faturamentos o volume de frutas exportado até julho cresceu 21% e 15% em valor receita de 384 milhões de dólares a receita cambial com o café saca 60 quilos foi 9,8% a mais do que na temporada 2017-2018 mais de 5 bilhões de dólares de faturamento as questões ambientais queimadas na Amazônia ainda não chamuscaram novos pedidos de embarque de carne para o exterior Camila Sandi coordenadora de relações internacionais da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil acredita que o mercado externo está mais maduro A gente tem aí um incremento na maioria das carnes com essa demanda da China em relação à peste suína então você tem qualquer oferta que é diminuída na China muito embora seja na carne suína ela puxa as outras proteínas então puxa carne de bovino carne de suína de frango e até outras proteínas como a gente teve agora abertura para os lácteos queijos então certamente a vinda dos adidos para esse evento que vai ter essa semana a gente vai participar é mais uma oportunidade de conversar com eles sempre fazemos essas rodadas dos interesses dos produtores rurais que a gente passa para os adidos porque eles são os nossos agentes lá no exterior para que eles levem uma agenda robusta de interesses principalmente em especial nesses países asiáticos e o segundo semestre também começou bem só em relação a carne bovina nos primeiros sete meses desse ano houve um crescimento de 11% no volume exportado atingindo 3,7 bilhões de dólares o pedido de embarque de 25 mil toneladas de carne bovina para a Indonésia é um sinal de abertura maior ainda no mercado asiático é uma janela que a gente já está buscando há muito tempo os países do sudeste asiático são de grande interesse para o agro e as tratativas com a Indonésia já tem bastante já estão ativas há algum tempo e consolidou uma série de ações que tiveram apoio da CNA inclusive o embaixador da Indonésia participou da última edição do nosso Agro Brasil então foi ao oeste baiano veio a produção a gente sabe que é um conjunto de fatores que levam a abertura de mercado mas essas ações da CNA certamente auxiliaram nessa abertura desse mercado de grande potencial de Brasília de Brasília Saulo Lopes nosso companheiro Eder Campos apresenta agora informações de um dos produtos que fazem parte da vitrine de tecnologia do Pecuária BR que é o Brick Feno Brick Feno volumoso como você nunca viu por ser feito de capim cozido é o único volumoso que garante alta digestibilidade e sua compactação em processo industrial torna o transporte muito mais barato por exemplo em um truque de Brick Feno você transporta o equivalente a seis truques de feno comum ou silagem é fantástico não é mesmo? Outro diferencial importante é a armazenagem a baixa umidade do produto final faz com que ele não mofe e possa durar até um ano basta armazená-lo em local seco Brick Feno garantia de coxo limpo em qualquer época do ano palatabilidade inigualável amigo pecuarista consulte condições especiais e saiba mais em brickfeno.com.br se você quiser ligar pegue aí o telefone 34-3281-4860 e se você quiser mandar um whatsapp anote aí o telefone 34-99188-3001 e também tem um 98686-3002 Brick Feno o alimento certo para o seu rebanho vou chamar agora o Iberville Neto analista da Scott Consultoria que dá um resumo do mercado físico do boi gordo nesta segunda-feira o mês começou com poucas oscilações no mercado típico de segunda-feira mas onde houve variações elas foram positivas Mato Grosso do Sul nós tivemos altas em duas praças e o cenário de oferta restrita de boiadas tem sido observado de maneira generalizada hoje as alterações foram poucas devido ao dia da semana que tipicamente é de frigoríficos e vendedores tateando o mercado mas a expectativa e o cenário é de preços firmes com possibilidade de valorização no curto prazo o início de mês ajuda do lado da demanda lembrando que nós não temos observado uma demanda forte ao longo das viradas de mês mas alguma melhoria acaba ocorrendo e do lado da oferta ela segue restrita então o cenário para o curto prazo é de preços firmes com possibilidade de valorização na maior parte das regiões Cotações do Boi Gordo Oferecimento SEVA Juntos Além da Saúde Animal Apenas duas alterações nos preços cotados pela Scott Consultoria nesta segunda-feira foram em Mato Grosso do Sul mas vamos começar pelos números da região sudeste do país você vai ver o preço mínimo do Boi Gordo à vista livre de fundo rural são as mesmas cotações da última sexta-feira São Paulo com 155,50 Minas Rio de Janeiro e também Espírito Santo no Sul nas três praças também sem alteração nos preços esse é o preço mínimo o que significa que muita gente pode ter feito negócios superiores a esse região centro-oeste as duas alterações estão aí em Dourados alta de 50 centavos na Arroba que subiu para 145,50 e também em Três Lagoas 50 centavos de alta nas praças de Mato Grosso sem alteração região nordeste também não dá uma olhada nos números Alagoas Bahia e Maranhão e região norte sem alteração nos preços mínimos nesta segunda-feira o Mais Pecuária termina aqui mas eu volto já já com a agenda oficial de leilões do SBA em Nabatida do Martelo o programa Mais Pecuária volta amanhã às quatro e meia no horário de Brasília até daqui a pouco Música Música